A presidência suspende os trabalhos da comissão por cinco minutos. Cita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a cadeia produtiva cafeeira no Estado e o atual cenário econômico do setor. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Nilton Castro Moraes, assessor técnico do Café, Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando Ana Maria Soares Valentini, secretária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Silvia Caroni, Litzgarten Dias, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando Otto Alexandre Levi Reis, secretário. Armando Mattiello, presidente da Associação de Cafeicultores do Brasil. Rubens José Amaral de Brito, representando Sérgio Gusmão Chodolski, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Bernadino Cangosu Guimarães, coordenador da Cafeicultura Emater. E João Felipe Valentim de Magalhães, Lauar, gerente de análise de crédito do BDMG. E Geraldo Magela, representando a Ossengue. E Geraldo Magela, representando a Ossengue. Obrigado. 3, 2, 3, 3. 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 17, 18, 19, 16, 17, 18. A presidência passa a palavra para o deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Gostaria de cumprimentar o jovem deputado Bruno Enguer. É bom vocês irem conhecendo, viu, gente? O Senol tem 21 anos, mas é uma liderança autêntica, e está lutando na defesa do agronegócio, na defesa da segurança, também no campo, e é uma pessoa que a gente tem um carinho e respeito muito grande por ele. Queria cumprimentar também a nossa representante da Secretaria do Planejamento. Me passaram o nome. Representando aqui o doutor Otto, Armando Matiev, grande amigo, Geraldo Magela da Alceg, também o Bernardino, representando a nossa EMATER, representando também aqui o Nilton, representando a nossa Secretária da Agricultura, a pessoa que a gente também está muito esperançoso com o seu trabalho, nosso representante do BDMG, João Felipe Valentim, também o novo representante... A Rubens, também do BDMG, cumprimentar o Marco, representando aqui também o nosso cooperativismo, o Marco Valério, o Jacob, os companheiros também do BDMG, o Ronaldo, representando a SU, que é o sindicato do Sul de Miro, e, enfim, todas as lideranças aqui conosco. É uma grande amiglia e satisfação estar com vocês. Esta audiência pública já vem sendo cobrada já há um bom tempo pelas lideranças, e foi demorando a acontecer, devido ao fato que estava tendo outras ações também na bancada federal, também na frente parlamentar. e o coronel Henrique, que é o presidente, não pôde estar presente, e também nós temos que agradecê-lo, que marcou para essa data de hoje. Eu sou um produtor já de 40 anos no meio, sem as dificuldades. Sou um pequeno produtor, não sou nem um produtor expressivo. Tenho meus parceiros, já que trabalham conosco, e eu confesso que já vi várias crises que vieram e que foram, mas confesso que cada dia a gente vê que o modelo econômico no mundo cada dia asfixia mais os pequenos, e o produtor tem que ser uma máquina cada dia, aperfeiçoar mais, produzir mais, produtividade maior, e muitas vezes ganhando cada vez menos. E quando vieram os preços no mercado internacional, talvez menos do que agora, só em 92, quando o café chegou a 40 dólares, e eu inclusive vendi café na época a 40 dólares. Mas o que eu vejo é uma ausência de uma política de proteção ao produtor. Teve um evento internacional do café lá em Londres, e, neste evento, tinha aqueles países africanos. Tinha um pessoal de língua portuguesa, produtor de café. Eu não me lembro qual país que era. E, na época, teve pessoas nossas, durante a reunião, olhou para essa senhora e falou assim, e aí, você está animada em melhorar o preço do café? Ela falou assim, viu, minha tia, ela falou assim, depende de vocês. O Brasil, se o Brasil fizer política de café, todo mundo ganha. O mundo inteiro mexe com o mercado no mundo. Mas vocês não estão contribuindo para uma política de promoção a quem produz café no Brasil e no mundo. Isso já foi uns 10 anos. Aquilo mexeu com a reunião um dia lá. Mexeu o pessoal. Foi uma resposta, assim, como se diz, na lata. E eu confesso que eu não consigo entender um país que detém 40%, praticamente, da produção de café no mundo, e não faz política de café. Não faz uma política para proteger o seu produtor. Eu tenho que, engrandecendo o trabalho do deputado Emidinho, que foi lá para a Câmara Federal e buscou essa reorganização do setor. Uma vez, eu em Guaxupé, com o ministro Bulairo Maggi, ele foi ouvir o setor. E o setor falava línguas diferentes. Depois, encontrando que eu ia em Brasília, em uma outra reunião, que estava marcado para um determinado horário, eu estava lá na sala esperando, de repente, ele foi passando e me chamou para a sala dele, porque a reunião ainda estava cedo ainda. Aí eu falo, deputado, não tem jeito de defender café-cultura aqui no ministério, não, porque se eu atender três grupos do café, cada um fala uma língua. Aí como é que o ministério vai saber como que atende, como é que trabalha, qual a política ele vai desenvolver? E é verdade. Então, esse trabalho que o deputado Emidim está fazendo, vai de unificar o seu discurso, unificar as propostas, é muito importante, não tenha dúvida. Agora, que sejam propostas que realmente venham a mexer com o mercado, porque quando você tem um produto, que depois do petróleo, é o maior PIB do mundo, que gera o maior PIB do mundo, depois do petróleo, é o café. E quando você analisa que o produtor, quem está lá sofrendo no campo, ele não detém nem 10% do PIB do café, e ele na cadeia é o principal, então, nós ficamos preocupados com o que, a falta de uma política assertiva, acertada para o setor. Então, aquela audiência foi importante, hoje, novamente, eu espero que nós possamos ouvir os setores, ouvir novamente, conversar, e aperfeiçoar e trabalhar essa proposta federal, se ela realmente, no entendimento de quem está aqui nessa audiência, foi a melhor forma. Temos pessoas muito preparadas, está aqui o Marco Cavalho da Cooperativa de Transponta, altamente profissional, conhece o lado do exportador, conhece o lado de bolsa, da mesma forma o Marco, da mesma forma o Matiela, então, é hora de nós ouvirmos. E o que o Estado pensa, sabe, Nilton? Eu conversei com a secretária e disse para ela, secretária, se a senhora fizer o melhor mandato aqui no governo, mas não salvar o agronegócio, não salvar o leite e o café, o seu trabalho será em vão. Ela é muito ligada à soja, mas é uma pessoa de uma percepção fantástica, de uma humildade, mas uma seriedade e capacidade muito grande. E ela, o que eu percebo nela? Muita vontade de acertar. Vejo no governo Zema a mesma forma, vontade de acertar. Inclusive, eu tenho viajado com ele e vejo que ele está louco para fazer e já estou percebendo que está chegando várias propostas na cabeça dele e é deixando a cabeça dele confusa. Então, no nosso entendimento, hoje vai ser assim uma... Também o secretário, o Otto, eu fiquei admirado, com o interesse que ele está também no café. Inclusive, tipo assim, mas, então, é mais falta de conectar as antenas, todo mundo unificado, uma proposta, que o Estado vai fazer a sua parte. Então, nós queremos agradecê-lo muito. Da mesma forma, o BDMG. O dia em que eu conheci o presidente, foi lá na cidade administrativa, conversamos e eu percebi também, tanto é que a prova está aqui, a presença de vocês aqui representando o BDMG. E acertar e ajudar também, ser ali um instrumento para ajudar a financiar o produtor e ser um parceiro, um aviado de primeira hora. Então, é isso. Essa audiência vai servir, no meu entendimento, para buscar essa discussão e ampliar e melhorar esta pauta que já também está sendo proposta em Brasília. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Aranjo. Antes, quero convidar aqui para compor a mesa a senhora Aline de Freitas Veloso, coordenadora da assessoria técnica, representando Roberto Simões, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Nelson Guedes de Moura Filho, auditor fiscal federal agropecuário, representando José Raimundo de Barros, superintendente interino de Agricultura em Minas Gerais, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A presidência gostaria também de citar a presença de alguns convidados que nos honram aqui com a sua audiência. Alguns até já foram citados pelo deputado Antônio Carlos Arantes, como Manuel Mário de Souza Barros, presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB Minas Gerais. Ronaldo Ferreira Cardoso, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Resende e representante da ASSUL, Marco Antônio Jacó, diretor da Associação de Cafecultores do Brasil. E registrar também a chegada do nosso companheiro de Assembleia, o deputado professor Clayton, pediu para fazer o uso da palavra, para fazer as suas considerações iniciais. Convido a fazê-lo. Pela ordem, senhor presidente. Chegou mais convidados? Eu sugeriria que, se pudesse, eu acho que ficar aqui atrás da gente fica ruim. Se vocês ficarem na primeira fila, eu acho que facilita até para vocês mesmo, porque, senão, vocês vão ficar deslocados. Está a Aline e está também. E aí para a Mig também, viu, Cedro? Sentar aqui na primeira fila também, o Marco também, os dois Marcos, sentar aqui na primeira fila, e vai passando a palavra para vocês, até para facilitar. Boa tarde. Boa tarde ao deputado Bruno Engler, que é dessa comissão e que preside essa audiência. Boa tarde ao deputado Antônio Carlos Arantes. Já agradecendo ao nobre deputado, meu amigo, que me fez o convite de estar aqui nessa tarde, inclusive comunicando da existência dessa audiência, uma audiência que muito me interessa e já vou explicar por quê. Eu queria saudar aqui todos os membros dessa mesa, nossos convidados, na pessoa aqui do Armando Matiello, que é o presidente da Associação dos Cafeicultores do Brasil. Bom, até anotei algumas coisas aqui, que eu tenho certeza que serão debatidas e discutidas. Eu sou de Varginha, o maior porto seco do Brasil. Então, estar nessa audiência não é uma questão meramente política, é uma questão pessoal, particular, pelo compromisso com o sul de Minas, pelo compromisso com a minha região e pelo compromisso com a minha família. Eu sou de uma família de cafeicultores. E, ao mesmo tempo, deputado Antônio Carlos Arantes, eu tenho um pai que tem uma microempresa que trabalha com pneu agrícola e está sentindo, como todos os comerciantes da região do sul de Minas, os efeitos dessa crise que vive a nossa cafeicultura. O problema existente por conta de uma oferta que tem sido maior do que a procura, eu até trago aqui, e é muito importante porque alguns dados os senhores sabem de cor e salteado. Eu tenho certeza disso. Eu estou aqui falando com experts. Mas é importante porque nós estamos nos canais da TV Assembleia, aliás, aqui da casa, inclusive ao vivo para a TV Assembleia, e as pessoas que estão nos assistindo, de repente, elas não têm noção desses números e da gravidade a qual se encontra o setor. E eu quero até perguntar à secretária de Agricultura, está aqui? Ah, o senhor está representando ela. Muito bom. porque eu acho que Minas está com a faca e o queijo na mão. O carro da história está passando na frente desse governo, e eu vou falar aqui por quê, por que é essa minha opinião. E é o momento de agarrar ao carro da história, até porque eu acho que o café tem condições de salvar o Estado de Minas. Eu não estou exagerando aqui. O momento é muito propício e muito favorável. E o Sul de Minas, especificamente, aqui eu vou tratar do Sul de Minas, tem, deputado Antônio Cairza, as condições de dar maior punjança, maior empregabilidade, maior arrecadação para esse Estado que hoje ficou muito refém dessa questão minerária, ficou muito refém dessa questão que já tem se mostrado aí insustentável nos dias de hoje. O cenário, como eu dizia, é grave, porque nós tivemos uma queda das exportações de 19,1% em abril, porque a produção de 2018 ela representa 37,1% a mais do que foi produzida em 2017. De acordo com o levantamento dos maiores representantes dos produtores rurais do Brasil, nós temos tido aí uma comercialização da saca de café a R$ 398,00, com custos de R$ 428,00. Portanto, o produtor tem tido um prejuízo de R$ 30,00, em média, na saca de café. Ninguém consegue sobreviver dessa forma. Ninguém consegue sustentar dessa forma. Por outro lado, também, nós temos visto um desmonte de uma política de apoio ao cafeicultor, de apoio ao produtor, que foi construída pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso através do Programa Nacional da Agricultura Familiar. E o que tem acontecido recentemente? O Banco Central sinalizou aí, o Banco Central, um montante de recursos para a próxima temporada de R$ 26 bilhões no Pronaf, mas com juros de 4,6%. Ou seja, um investimento menor com uma política de juros muito maior. Mais uma coisa para comprometer de forma muito preocupante o setor. Outra questão que eu levantei aqui, que a gente precisa discutir ao longo dessa audiência, é que um dos grandes problemas da cafeicultura, embora o valor da saca seja cotado em dólar, com o aumento significativo das produções e da exportação do café, e aí o grande problema aqui, enquanto mero commodity, faz o valor variar de acordo com a regra simples de mercado. Como eu dizia no começo, a lei de oferta e procura. Por outro lado, grande problema, a produção se eleva relacionada às recentes altas do dólar e também aumenta consideravelmente o custo de fertilizante defensivo agrícola. A primeira proposta aqui, que eu queria trazer, o senhor discutir com a secretária de Agricultura, nesse momento, uma política de desoneração dos insumos agrícolas para ajudar os nossos cafeicultores. Eu sei que é uma questão que pode trazer um problema, mas até peguei aqui o deputado Antônio Carlos Arantes falando disso, tem representante da Secretaria de Planejamento. É uma questão de se estudar. Do Estado cortar despesas em alguns lugares, aumentar impostos em alguns setores, inclusive para o setor minerário, mas desonerar a nossa política com os custos hoje de insumos que comprometem essa questão do prejuízo da saca de café. Essa primeira proposta para ser discutida na Secretaria de Estado da Agricultura. Eu sei que muitos dos senhores iam levantar isso aqui também, mas já fica aí essa proposta vinda aqui desse deputado. Uma outra questão, e aí também para se pensar, e aqui eu trago a bandeira específica ali da região do sul de Minas, o deputado Antônio Carlos Arantes conhece muito bem, é o problema que a gente tem com relação à questão de transporte. O investimento em transporte com a criação da terceira pista da rodovia que liga Três Pontas à Varginha, porque quem é de Três Pontas sabe aqui o quanto ali o fluxo de veículos, o fluxo de café precisa ser ali movimentado aquela região, e o quanto Três Pontas já perdeu por causa disso, e uma capacidade enorme de geração de riqueza para o Estado. Gente, sem querer aqui, sem querer aqui ser barrista, mas a solução para esse Estado passa pelo sul de Minas, a região mais rica desse Estado. e também a conclusão da duplicação da rodovia que liga Varginha à Fernão Dias, como a necessidade hoje para essa questão do escoamento do nosso café, aproveitando a capacidade ali de Três Pontas do próprio Porto Seco, e que são duas cidades que têm uma ligação, que é uma ligação estratégica ali na nossa região. Eu estava pensando hoje, nós estamos discutindo aqui algo que nós precisamos fortalecer, proteger. Para quem está nos assistindo, todo mundo aqui sabe disso, eu reitero mais uma vez, que aqui eu não sou professor Cleiton, aqui eu sou aluno de vocês, principalmente o deputado Antônio Carlos Arantes, que é um grande conhecedor da matéria, mas quando a gente pensa que a cada cinco xícaras de café tomadas no mundo, uma é de Minas Gerais e o terceiro maior exportador é a Alemanha, que não planta um pé de café, nós precisamos refletir aqui enquanto política de Estado, porque são 18 milhões de sacas exportadas para a Alemanha todos os anos. dessas 18 milhões de sacas, 12 milhões são reproduzidas ali, então nós vendemos a saca por 400 reais e os alemães vendem por 800, isso sem mexer no café. Há 6 milhões de sacas, o senhor sabe o que eles fazem? Eles levam para uma cidadezinha do norte da Alemanha para transformar nas famosas cápsulas que vão para as nossas máquinas. E um quilo das cápsulas custa 70 vezes mais do que um quilo do café que sai aqui do Estado de Minas Gerais. Ou seja, se nós tomamos, deputado Antônio Carzanantes, de 7 a 1 da Alemanha na Copa do Mundo, no café nós estamos tomando de 70 a 1. então é algo para a gente pensar aqui também. Não enquanto política de governo, mas enquanto política de Estado. E aqui eu queria já deixar uma sugestão pedindo, inclusive, a assessoria da Casa que se faça que uma que possa ser feita, melhor dizendo, um requerimento do deputado Antônio Carzanantes e aí eu vou me dirigir especificamente ao senhor como membro da mesa a gente sabe que o Estado hoje passa por uma dificuldade enorme no que diz respeito à questão de financiamento, mas nós poderíamos pensar na celebração de alguns convênios. Por quê? Porque se tem uma área que nós precisamos investir hoje é no café gourmet. No café gourmet, que é uma capacidade grandiosa que Minas Gerais tem de produzir, café onde 11, 13, 15 mil reais você pode vender a saca e aí tem um detalhe interessante. Primeiro que para se chegar à excelência do café nós precisamos caminhar para a questão da produção orgânica. E por que eu pedi o requerimento? Para que seja celebrada, para que seja celebrado, melhor dizendo, um convênio entre a Assembleia Legislativa e as universidades federais que estão no sul de Minas Gerais, que têm várias precisas com o café, para que nós disponibilizemos cursos online para os produtores e que cheguem a essa excelência se desvinculando dessa quantidade enorme de agrotóxicos que a Europa está rejeitando nesse tema. O café gourmet tem uma outra questão que é importante. Quem compra vem visitar a fazenda porque quer saber como ele é plantado, como ele é colhido, como ele é cultivado. e aqui a produção em Três Pontas hoje se tem uma qualidade enorme de produção da Cocatrel. Eles podem dar aula disso também, podem ajudar nesse sentido. A UFLA tem um trabalho histórico ali. Então, que a Assembleia também assumisse, de repente, usando os canais de comunicação do deputado Antônio Carzarantes para que a gente pudesse disponibilizar isso lá para a nossa base. essa é uma outra sugestão. E fica aqui o compromisso desse mandato, o compromisso aqui nosso de fazermos o que for possível para que o café ele possa ter a sua devida importância. Eu até comentava com o deputado Antônio Carzarantes. Nós precisamos fortalecer o café aqui no Estado. Eu sei que existe uma frente parlamentar criada no governo federal. Desculpa, lá na Câmara dos Deputados. Mas, muitas vezes, o governo federal olha para o café o que o café representa para o Brasil. Não representa muita coisa, como representou no passado, mas ele é essencial para Minas Gerais. Ele é fundamental para Minas Gerais. Por isso, tem que ser uma bandeira das prioritárias do governo Romeu Sema, tem que ser uma das maiores bandeiras desse governo, porque passa pelo café, repito, uma forma de salvarmos o Estado e de mobilizarmos ainda mais a nossa economia. Muito obrigado. Fica aqui à disposição dos senhores para o longo desse debate. Obrigado, deputado professor Clayton. A presidência gostaria de registrar a presença da senhora Carmen Puliti, presidente do Instituto de Café da Chapada de Minas, sediada em Capelinha, Minas Gerais, filha do João Puliti da Faeng, grande conhecedor do setor café. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até dez minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Passa a palavra a senhora Silvia Caroline Litzgarten, Litzgarten Dias. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar os deputados. Agradecer o convite. Eu estou aqui em nome do secretário de Planejamento, Otto Levy. Ele gostaria muito de estar presente, inclusive, disse ao deputado Antônio Carlos que viria, e viria mesmo, mas o governador chamou agora. Então, na sexta-feira, fim do dia, ele me mandou essa mensagem e pedindo que não deixasse de comparecer pela relevância do tema e pela relevância das participações aqui presentes no sentido, no intuito de coletar não só demandas, mas sugestões de encaminhamentos práticos para que a gente possa construir de forma compartilhada as principais ações de cunho estratégico no âmbito do planejamento em parceria direta com a Secretaria de Agricultura e Pecuária e os demais participantes da administração direta e indireta do Estado e também em parceria com o BDMG. o intuito do secretário Otto é ter uma escuta ativa para toda a interlocução com o setor cafeiro, ele também entende relevante e imprescindível essa abertura para que a gente possa, de fato, entender novas possibilidades e construir juntos estratégias para abertura do mercado e interlocução com frentes mais participativas, retirando o Estado da grave e conhecida crise fiscal que estamos enfrentando. Então, o intuito da participação da Secretaria de Planejamento aqui, e o que eu já estou fazendo a partir da fala dos deputados, é registrar e levar de uma forma muito objetiva todas essas sugestões e possibilidades de encaminhamento. Então, de antemão, agradecer a oportunidade de escuta, colocar a Secretaria de Planejamento à disposição, não só dos senhores deputados, mas dos demais interlocutores de grande relevância aqui presentes, e dizer que essa construção precisa de considerar e compartilhar esse entendimento que está aqui presente. A gente não faz sozinho algo que a gente não conhece com excelência, portanto, a gente precisa de recolher todas essas sugestões, lapidá-las e inseri-las na política macro desempenhada pela CEAPA e demais vinculadas. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento pelo planejamento e gestão e fico à disposição dos senhores. muito obrigado. Muito obrigado. A presidência passa a palavra agora para o senhor Armando Matiello para fazer o seu pronunciamento. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, senhoras, senhores. caráter especial, eu gostaria de agradecer muito ao nosso amigo, meu amigo, Antônio Carlos Arantes, que tem sido extremamente atencioso e muito ligado às questões do café. O Antônio Carlos Arantes tem mantido contato conosco constantemente, a gente tem falado sempre com o Antônio Carlos Arantes e ele tem apoiado a cafeicultura de uma maneira bastante enfática. Então, Antônio Carlos Arantes segue aqui os nossos agradecimentos ao senhor como um grande político, um grande defensor e um homem real para proteger a cafeicultura mineira. Bom, como disse o professor Cleiton, o café, o professor Cleiton, que ele está lá por gentileza, o senhor falou uma palavra que é uma sentença muito interessante, o café pode salvar Minas Gerais. E é fato, porque Minas, depois do minério de ferro, é o café. E, lamentavelmente, nós temos que pensar na questão humanitária. Nós não estamos pensando na questão humanitária. O Estado de Minas produz 30 milhões de sacas de café. Se esse café tivesse 300 reais a mais por saca, Antônio Carlos Arantes, daria 9 bilhões de reais a mais para o Estado, para os cafeicultores, para os trabalhadores rurais, haveria uma grande distribuição de riqueza, essa injeção de dinheiro, que é plenamente possível. E esses 9 bilhões de reais, você iria mover muito a economia mineira em todos os aspectos, tanto do padeiro até o médico e toda a sociedade de modo geral, melhoraria o IDH. O café não tem dúvida que pode salvar o Estado de Minas Gerais, como o senhor disse. Gostei muito da sua colocação, deputado professor Creito. Excelente a sua colocação de todo o seu diálogo. Eu peguei essa palavra, pincei essa frase no meio, que me pareceu de firme propósito, e nós temos que partir por aí. Um Estado que produz 30 milhões de sacas de café é uma coisa extremamente significativa e nós não podemos estar aqui mais ventilando a pobreza. Nós estamos aqui para criar riqueza. Então, nós, da Associação dos Café Cultores do Brasil, está aqui comigo um grande amigo, um grande defensor que é o Marco Antônio Jacó, que em seguida quero passar a palavra para o Marco Antônio Jacó por uma questão de gratidão a todo o trabalho que ele tem feito, o Antônio Carlos Garantes, e não tem se poupado em fazer tudo que é possível em prol da cafeicultura. Essa questão humanitária, ela está sendo esquecida, não é possível. Nós convivemos com essa situação. Então, estou pegando aqui, com licença, a senhora Lichtengarten, um gráfico mostrando que o adubo era R$ 1.800, hoje subiu 873%, de R$ 94 para cá. O calcário valia R$ 6,00, hoje R$ 1.710,00, R$ 1.740,00 por cento de aumento. A energia elétrica era R$ 0,06,00, hoje está R$ 53,00, subiu R$ 7,84. O diesel valia R$ 0,32,00, hoje está R$ 3,77, subiu R$ 1.078,00. E aí também ocorre para alguns produtos, como o leite, que é tão ventilado como um produto social, subiu de R$ 0,37,00, hoje para R$ 1,47,00, subiu 297%. Antônio Carlos Alantes, Creito e demais senhores, sabe quanto o café subiu nesse tempo? 90%. Olha só a defasagem. Está ok? Nós temos diversos cálculos, Antônio Carlos Alantes, o qual o senhor vai receber, eu vou entregar para o senhor depois, uma cópia, para que o senhor entregue em mãos para o governador Romeu Zema. Está ok? Onde tem um gráfico que ontem eu estive conversando com o Marco Antônio Jacó e ficou muito memorizado na minha cabeça esse fato. Gente, o governo está prevaricando com relação ao preço mínimo, nós não podemos brincar mais com isso. Marco, o preço mínimo não é levado em consideração o custo fixo. Dia 18 de 4 de 2007, o Marco fez esse globo, está aí esse gráfico. O café estava rodando na faixa de R$ 500, forçava muito bem, está certo? Colocaram o preço mínimo de R$ 333, o preço do café despencou vertiginosamente, 15%, 12%, até escrevemos muita coisa disso, mas escrevemos muita coisa disso. Bom, quando chegou em 2018, corrigiu de R$ 373 para R$ 344. Nova queda violenta no preço do café, não levado em consideração novamente o preço fixo. chegou agora no mês de março, fixou a R$ 362. O café caiu de novo. Então, nas três épocas consecutivas da fixação do preço mínimo, o café despencou. O que é isso? Nós não podemos aceitar uma situação dessa, com o Marco Brito, hipótese alguma. Não está levando em consideração o custo fixo, o custo fixo está aí, o custo financeiro, a depreciação de máquina, de impreciação de imobilizado, tudo mais. Totalmente errado. O governo está prevaricando, então, não vamos dizer que a ministra nossa está sendo corrupta, algo assim. Não. Ela foi cooptada por um sistema que está vindo aí, caótico, que não dá mais para entender. Como vender a base do custo de posição? Isso é o... Nós estamos voltando para o período colonial. Então, a definição que nós estamos dando para essa situação, Antônio Carlos Arantes, deputado, é de que nós estamos vivendo na era neocolonial. Isso aí perde faturamento. Quanto que a cooperativa perde faturamento, os produtores, o município, o IDH? Todo mundo perde, não podemos. Eu estava falando agora há pouco com o Antônio Carlos Arantes, não queremos café para o Marcos Brito, não queremos que o café vá a mil reais, mil e doiscentos reais, rapidamente. Mas que venha se corrigindo esse café, pelo menos no preço mínimo. Se o custo de produção é 480 reais, calculado pela UFRA, calculando aí a margem do produtor, tem que calcular a margem do produtor, meu Deus do céu. O produtor vive de água, de vento. Teria que estar no preço 630, aproximadamente. Olha quanto que nós estamos perdendo por saco, não tem a mínima lógica. Olha quanto está impactando na economia do Estado de Minas Gerais, quanto a pobreza está trazendo. A FAENC acabou de soltar aqui um filme na semana passada, onde 4 milhões de ministros, dependendo do café, dá um faturamento de 12 bilhões, dando 300, 3 mil reais por ano, 750 dólares por ano, entre os trabalhadores, os produtores rurais. está abaixo da linha da linha de pobreza. Nós temos uma agenda de 2030, está certo que está, assinamos, vamos seguir na tarde mitigar a pobreza. Então, nós estamos propondo aqui, Carlos, Antônio Carlos governantes e demais senhores, como propomos lá em Brasília, fomos até ao vice-presidente da República, que nos atendeu muito bem, o general Hamilton Morão, mostramos tudo isso para ele, ele ficou sensibilizado de mostrar, de ver essa situação, a criação da OCAFÉ, que é a organização dos países produtores de café, que vai criar um preço democrático que seja bom para trazer sustentabilidade para todos os países, inclusive para o Brasil. Quem vai ser mais favorecido por essa situação chama-se Brasil, pelo high-tech. Ah, vai plantar muito café. Gente, somente 25%, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado professor Creito, toma café no mundo. Somente 25%. Nós não temos um mercado já saturado, nem um mercado virgem. Nós temos um mercado em andamento. Sou um homem de marketing, apesar de ser engenheiro agrônomo. Podemos crescer muito, 75%. Nós estamos dormindo. Vamos fazer marketing, vamos aumentar o consumo de café. Então, se nós primeiramos a OCAFÉ, vamos fazer marketing para beber café em todo lugar. O mundo inteiro precisa beber mais café. Então, como nós vamos corrigir se tiver uma super oferta? Vamos corrigir pelo aumento da demanda. E não tem nada... Essa OCAFÉ não vai custar nada para o governo. Não vai custar nada. Nós temos maneiras que nós já colocamos isso no papel. Passamos para as cooperativas, passamos para todas as entidades. O Marco Jacopo fez um trabalho excelente nesse sentido. Todo mundo foi contemplado com essa documentação. Isso só vai trazer bem para o Brasil. O Brasil vai ser um grande beneficiário. E, lá na conversa com o general Mourão, ele viu perfeitamente que é uma situação onde vai trazer luz para o Brasil sobre o aspecto geopolítico, porque nós vamos acertar situações de países que estão vivendo de miserabilidade, como os países da América Central. E, onde tem pobreza e miserabilidade, fica muito fácil para o discurso do pseudo socialistas e comunistas. estão lá invadindo os Estados Unidos, essa situação toda. Por causa do café. Não tem lógico. A Honduras, aqueles países todos, não tem lógico isso aí. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, Antônio Carlos Arantes, deputados, demais entidades. Hoje, calcula-se, um fala em 250 bilhões de dólares, que é o volume total faturado pelo café, que é depois do petróleo, como citou o professor Creito. E está ficando 8% para o setor produtivo. Muito pouco. Isso aí está uma brincadeira, parece. Não podemos mais ficar nessa situação. Então, a Ocafé seria uma situação que venha corrigir todas essas situações. E temos maneiras muito bem racionais e transparentes, e não vai trazer, assim, custo para o governo. Chegar lá, na frente do ministro Paulo Guedes, mostrar um documento para ele, que vai criar mais uma organização, ele vai falar que não, mas se mostrar para ele que nós vamos trazer 4, 5 bilhões de dólares superados na balança comercial, falei para ele, a semana passada, lá em São Paulo. Em dois minutos, eu contei com ele, ele disse, mas como, como? Precisamos ver. É lógico que ele se interessou por aquilo que está trazendo dinheiro, o lado social, melhorar a economia, melhorar o IDH, melhorar todos os aspectos para o Brasil. Bom, então, eu gostaria também de deixar a palavra de esperança que essa audiência venha trazer um novo semblante para a cafeicultura brasileira, esperar que todos venham reagir positivamente a essa criação da Ocafé e peço ao Marco Brito, que está aqui, que é um dos grandes lideranças que nós temos no setor de cooperativa, apoiar essa ideia, porque não vai trazer malefícios nem custos, com certeza absoluta, Marco Brito. Está certo? E também aos senhores todos que estão aqui presentes. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Marco Antônio Jacó, que nada é mais justo, porque nós andamos hoje 530 quilômetros para chegar aqui, e ele tem feito um trabalho fantástico, um grande companheiro que eu tenho, que nós temos na Associação dos Cafecultores do Brasil, um homem formado em economia, com pós-graduação em agronegócio e produtos alimentares na Itália, quer dizer, trata-se de um expert nos assuntos tangente ao agronegócio. Então, muito obrigado pela atenção. Antônio Cajarante, você vai me dar a liberdade de eu passar a palavra para o nosso amigo Marco Antônio Jacó. Você pode sentar aqui, Marco, ou você como queira. A presidência gostaria rapidamente de registrar a presença do senhor Feliciano Logueira, diretor administrativo e financeiro da EMATER. E, atendendo ao pedido do senhor Matiello, nós concedemos a palavra ao senhor Marco Antônio Jacó para que possa complementar o discurso. Pode vir aqui, Marco. Alô? Senhores, boa tarde, agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar esclarecendo. O tema é delicado, o tema hoje se chama audiência pública para a crise do café. Senhores, é possível resolver essa crise do café. A crise do café hoje existe em função nossa, em função das lideranças brasileiras que praticam a mesma política cafeira dos últimos 50 anos. Vamos, eu preciso, primeiro, dar um cenário para vocês de como pode ser possível resolver essa crise. Nós viemos aqui, o seguinte, nós vamos transformar essa crise do café como a riqueza de Minas Gerais. A riqueza da, o café ser um instrumento de distribuição de riqueza no mundo. Essa é a missão nossa. E é possível isso. E sem custos. Acreditem. É verdade. Vou fazer a pequena, eu preciso, pelo menos, dar alguns dados para vocês. Saibam que hoje, a cotação do café hoje é 25% do valor que era em 1982 e 1983 no advento quando se iniciou o acordo internacional do café. Então, nós estamos vendendo o café hoje a um quarto do preço. Lógico que é impossível gerar riqueza quando se vende a quase zero do preço. É impossível. Nós não vamos gerar riqueza. Vocês têm uma outra ideia de grandeza, curiosidade? No Havaí se planta café nos Estados Unidos. Os cafeicultores havaianos recebem por saca R$ 9 mil. Não estou enganado. Os cafeicultores havaianos recebem equivalente a R$ 9 mil por saca. Então, existe algum problema? Por que nós devemos receber 25% do valor de 1982 e 1983? em quanto o mundo pode pagar café? O professor Cleito fez uma observação a respeito do quilo do café em cápsula. Está certo? Então, a primeira observação é essa. É possível o preço do café ter valor. Existe crise no café? Sim. Aonde? No preço. Apenas no preço. Hoje, a produtividade é excelente. Nós temos desenvolvimento tecnológico. o consumo mundial nunca esteve tão forte, tão grande. Cresce 2% a 3% ao ano o consumo mundial. Não existe excesso de café no mundo. Dados da Organização Internacional do Café dizem que em 2017 e 2018, na média, houve um superávit de produção versus o consumo de 2,5%. Desde quando 2,5% é superávit para abalar os preços do café? Saibam que, esse ano de 2019, haverá, por bienalidade, uma coisa natural do café, um déficit de produção. A Conab divulgou agora que será a colheita do Brasil por volta de 50 milhões de sacas de café. Então, é o seguinte, menos 12 milhões de sacas de café que foi ano passado. mas isso em função da planta do café, da bienalidade, é natural isso. Então, todo esse superávit que foi acumulado em 2017 e 2018, superávit mundial, será usado agora em 2019. Então, é uma falácia que há superávit de café mundial que faça os preços caírem desse jeito. O que acontece? O que acontece é que, por forças, as grandes empresas importadoras, industriais estabeleceram um mecanismo de comercialização que chama-se price tube fix. Está certo? Então, a compra de café é feita baseada na Bolsa Nova York, preços a serem fixados. Então, se você pegar as grandes empresas mundiais, não quero citar nome, elas compram o café para janeiro de 2019, janeiro de 2020, julho de 2020, elas compram num diferencial que será relativo à Bolsa Nova York. Parece ser justo isso. Agora, eu vou uma outra parte. Hoje, na Bolsa de Nova York, os fundos de investimento têm a safra mineira vendida, 30 milhões de sacas de café sem produzir um grão. Então, a super oferta de café não existe no mercado de grãos de café, existe no mercado de papel. Então, são, olha, o Estado de Minas Gerais, a produção do Estado de Minas Gerais, que é o maior produtor de café do mundo, que produz 30 milhões de sacas de café, que, para construir essa produção, levou centenas de anos, está certo? Milhares e milhões de pessoas trabalham com café. Hoje, os fundos de investimento, ao apertar um botão, estão vendidos 30 milhões de sacas de café. Então, quando a gente pega o nosso preço e vai referenciar no mercado, na Bolsa de Nova York, está certo? Esse mercado é viciado. esse mercado tem um preço artificial. Por que artificial? Porque alguém vendeu 30 milhões de sacas de café sem ter. É incrível. Vamos parar aqui. É impossível o preço se manter. Se o Estado de Minas Gerais, o maior produtor de café do mundo, está certo? Que produz 30 milhões de sacas de café, vai aos fundos de investimento e vende a quantidade de café que produz Minas Gerais na Bolsa, no clicar de botão, é impossível que os preços vão subir. E a própria estrutura da Bolsa, que se chama contango, isso aí é uma tecnicidade que é difícil explicar, ela faz com que, para quem, a Bolsa está lá para ganhar dinheiro, está certo? Quem opera na Bolsa, ela tem que operar sempre vendido, só pode operar comprado quando vai haver algum problema climático ou algum problema, geralmente climático, está certo? E, geralmente, os problemas climáticos acontecem no Brasil. Então, só quando há um problema muito grave, os grandes operadores vão trabalhar comprado. Então, na prática, eles vão trabalhar sempre vendidos. Então, é por isso que, desde que acabou o Acordo Internacional do Café, está certo? Que, em 1982, 83, iniciou o acordo, por isso que se perdeu 75% do valor. Porque, primeiro, o Brasil não pratica política pública, está certo? Depois, existe essa forma comercial perversa, que é vender café baseado em uma bolsa de Nova York. Nós temos que vender café baseado no nosso custo de produção. Alguém aqui, engenheiro, ou fazer uma casa, ou qualquer outra coisa, pode imaginar quanto que... Olha, você quer me vender sua casa, mas o preço é tanto, mas tem um custo para se fazer. ninguém está observando o custo. Quando a gente pega a política de preços mínimos que foi que o artigo, a Constituição Federal, artigo 187, prevê, quando o artigo 85 do Estatuto da Terra normatiza, diz, os preços mínimos devem ser o custo efetivo de produção mais, no mínimo, 30% de margem de lucro para o produtor. Está na lei. Nós estamos aqui em uma assembleia, Casa das Leis. É obrigação cumprir a lei. Aí, o que vem os governos nos últimos anos fazendo? Para não comprar café, está certo? Porque, o que é a política de preço? Se a multinacional quer pagar um preço irrisório para nós, a gente não vende. Como? A gente vende para o governo, o governo compra o café, eles vão ficar sem café, eles não vão ficar sem café, eles precisam industrializar café porque eles ganham milhões, bilhões de dólares industrializando café. Eles vão pagar o nosso café. Então, se nós tivéssemos uma política de preço mínimo como está na lei, se o governo fizesse, cumprisse aquilo, nós não teríamos perdido esse 75% do valor. Mas vamos voltar agora a como resolver esse problema. Muito simples. Nós estamos aqui imitando, a nossa sugestão é o que vocês estão fazendo, debater. Então, é o seguinte, o problema é de quem? Dos países produtores de café. saibam que três países produtores de café, Brasil, Vietnã e Colômbia têm 60% do mercado mundial. Dez países, aqui nessa mesa talvez estejam dez pessoas, dez países produtores mundiais têm 90% da produção mundial. Então, a nossa proposta é que esses países, o Brasil, como líder, se organize, faça a organização dos países produtores de café que nós batizamos de Ocafé e eles sentem e debatam como fazer o preço sustentável de café. Por quê? Vender café abaixo do custo de produção ad eternum, a única palavra que eu encontro próxima disso chama-se escravidão. É impossível se vender café abaixo do custo de produção ad eternum. e aí acontece o seguinte, como se resolver isso? Deve ter uma... Os países produtores devem se organizar. Eu tenho uma leve sugestão que, no fim, eu vou fazer como deve ser feito isso. Então, o primeiro passo dessa organização dos países produtores de café, está certo? São quatro objetivos dessa organização. Então, eu vou falar, citar os quatro objetivos. Objetivo número um, criar regras de exportação de café com preços acima do custo de produção, garantindo a sustentabilidade econômica dos produtores. Nada mais justo e mais lógico. O inverso disso não existe, é escravidão. Isso aqui ninguém pode falar ser contra. Ninguém pode ser contra que os produtores de café no mundo, que são 25 milhões de famílias, vendo o seu produto acima do custo de produção. Porque quem não aceitar isso, defende a escravidão. Vamos para o segundo ponto. Fomentar o aumento do consumo de café em todo o mundo. Consumir café é gerar riquezas. Vamos lá. Café hoje é remédio. Se pegar hoje as pesquisas, é benéfico. é o único produto que eu tenho conhecimento que, se tem pesquisa comprovada, que dá longevidade de vida. Nós temos, primeiro, dá prazer, faz bem a saúde, tem um potencial enorme de crescimento de café no mundo. Os países escandinavos, que, por sinal, são os países que têm o melhor IDH do mundo e os mais felizes, consomem de 10 a 11 quilos per capita ano. O Brasil consome 6 quilos per capita ano, os Estados Unidos consome 4,8 quilos per capita ano, a Colômbia consome 2 quilos per capita ano, a China consome gramas por ano, a Índia consome gramas por ano, quer dizer, existe espaço, a Alemanha e Itália, existe espaço no mundo para crescer o consumo de café. Basta nós agirmos. O interesse de crescer o consumo de café no mundo deve partir de nós, porque nós, países produtores de café, somos os únicos aptos a produzir café. Então, quanto mais nós crescemos este mercado mundial, nós seremos beneficiados. Mas preste atenção, quando a gente crescer o mercado de café do mundo, nós ganharemos, mas não seremos os grandes vencedores. Os grandes vencedores são os países consumidores. Supondo, supondo, cria um dom divino, os Estados Unidos passem a consumir 10 quilos per capita ano, igual são os escandinavos. hoje eles consomem 4,8 quilos. Quer dizer, eles passam do consumo de 25 milhões de sacas de café para 50 milhões de sacas de café. Quem é o grande beneficiado com isso? O primeiro grande beneficiado disso chama-se Estados Unidos. Por quê? Porque ele vai importar o café nosso, supondo, por 250 dólares, vai transformar em cápsula e vai vender por 5 mil dólares a saca. O valor agregado, eles geraram, a riqueza, eles produziram mais que justo. Então, preste bem atenção. Quando a gente se propõe a fomentar o aumento de consumo de café em todo o mundo, nós estamos agindo para eles ganharem dinheiro. Ótimo. Nós também vamos ganhar. Então, não haverá objeção em aumentar o consumo de café no mundo. Por quê? Porque consumir café é um excelente negócio. Saibam que hoje, na China, a Starbucks está lá numa luta para aumentar lojas tremendamente. Uma empresa chinesa que chama Luckin Coffee, está abrindo capital. Agora, na Bolsa de Nova York, para pegar dinheiro para abrir cafeterias na China. Preste atenção. Eles estão abrindo cafeterias na China não é porque eles gostam de café, é porque café dá lucro e muito. Então, nós temos um mercado promissor pela frente. Basta a gente agir com inteligência. O terceiro objetivo, certo, da Organização dos Países Produtores de Café é, em havendo excedente de Café, criar estoques estratégicos e de segurança em países produtores. Então, o estoque não deve ser, a gente não deve transferir o estoque a preço de banana para os países importadores e depois ficarem escravos dele. A gente deve manter, se houver excedente. Você só pode criar estoque de segurança se tiver excedente, se não tiver excedente, o mercado vai pegar esse café. Então, é o seguinte, vamos criar um estoque de café, se houver excedentes, estratégicos, supondo, se o mundo consome 165 milhões de sacas hoje, minimamente, o estoque inteligente seria 10% do consumo mundial, porque existem problemas climáticos. Num mercado que cresce 3% ao ano, está certo, então, você tem que ter um estoque, 10%, eu acho razoável do estoque estratégico, 16 milhões de sacas de café. Se o mundo hoje exporta 120 milhões de sacas de café por ano, o consumo é 160, mas as exportações são 120. se a gente pegar 5% desse valor das exportações de todos os países e começar a formar um estoque de café, que esse estoque, aí vamos usar o... O único café que pode ser estocado é o café natural. Café lavado não pode estocar. Café natural pode estocar por 10, 15, 20 anos. O café lavado não se pode. Então, o único café... Quem é o grande produtor de café natural? O Brasil. Então, aonde nós vamos construir esse estoque estratégico do mundo inteiro? No Brasil. Está certo? Mas todos os países vão contribuir financeiramente. Então, a Colômbia vai contribuir, o Vietnã, Honduras. Nós vamos modificar a estrutura. Nós não vamos fazer estoque de café brasileiro para segurar o guarda-chuva para os outros. Os outros vão pagar para nós. Então, seria como se nós estivéssemos exportando café para a Colômbia, para eles reterrem, estivéssemos exportando café para a Pucênia, para a Etiópia. Então, nós vamos criar uma maneira inteligente de ter esse estoque estratégico e esse estoque estratégico serem dos países produtores. Porque é o seguinte, é muito melhor eles terem um título de uma mercadoria que eles produzem que vai valorizar a mercadoria deles que eles tiverem título do governo americano ou do governo da Venezuela ou do governo argentino que rende 1% de juros ao ano. Eles vão estar com um título lastreado em café. Está certo? E isso aí vai valorizar o café deles. Vamos supor que a gente tira o preço do café agora de 90 centavos, leva para 1 dólar 80, está valorizando. Então, eles podem contribuir com 5% para a gente fazer a formação de estoque. Nós não vamos perder mercado. Esse negócio que a gente não vai fazer estoque, vai fazer guarda-chuva para os outros, nessa medida que todos os países participarão, está certo? Não haverá essa falácia que nós vamos fazer guarda-chuva para os outros. e o quarto objetivo dessa organização é agir com inteligência e planejamento na produção mundial sem criar excedentes. Não dá para sair plantando café que nem louco, que nem doido e depois querer que o mercado absorva isso. Então, é o seguinte, o mercado tem potencial de crescer 3%, vamos nos planejar para plantar mais 3%. O mercado, conforme vai crescendo, vamos nos planejando e plantando, criando uma plantação, vamos dizer assim, um crescimento dentro do mercado. A gente tem que ter juízo, bom senso. Se a gente beber muita água, morre. Não pode. Então, plantar sem ter um planejamento. Isso eu falo a nível mundial. Então, é o seguinte, o que nós propomos? Que a organização dos países produtores de café, a gente gostaria que o Brasil liderasse esse movimento, que a sede dessa organização fosse no Brasil, por o Brasil ser o líder natural, por ele ser o protagonista. Então, o que nós gostaríamos? Que se debatesse os problemas do café permanentemente, 24 horas por dia. Então, é o seguinte, o café envolve milhões de pessoas no mundo. Ele não pode ficar sem ser debatido como tem acontecido no Brasil. O Conselho Deliberativo de Política Cafeira, órgão que até então existia no Brasil, não sei se foi extinto ou não, foi extinto, mas até o mês passado teve a primeira reunião. ficou mais de três anos sem ter uma reunião. Espera, é brincadeira que o Conselho Deliberativo de Política Cafeira fique três anos sem se reunir com uma crise já prevista. Estava escrito que essa crise ia acontecer. Todos nós sabíamos que, nesse ano de 2018, ia ter uma produção de café excelente e, se nada fosse feito, que os preços iriam derreter. Aqui tem o Marcos Valero. Não estava previsto isso no mercado? Como é que pode o Conselho Deliberativo de Política Cafeira, composto pelas lideranças da cafeicultura do Brasil, ficarem três anos sem se reunir? Meu Deus, será que nós estamos no Brasil? O país de faz de conta? Então, nós estamos no país de faz de conta. Agora, entendam, nós estamos aqui na Assembleia de Minas, o que nós, da Associação dos Café Escritores do Brasil, viemos pedir? Nós viemos pedir para vocês encaminharem nossa sugestão, que foi entregue para vocês. Nossa sugestão é democrática. Outra, é uma sugestão, ela aceita outras sugestões. Nós estamos pedindo isso aqui para que o governador Zema tome a frente dessa bandeira e vá conversar... Só um minuto para aproveitar a possibilidade de eu entregar isso aqui em mãos, como nós combinamos, para o deputado doutor Carlos Arantes, para que possa entregar em mãos para o governador de Estado. Só um minuto, por favor. Doutor Carlos Arantes, por gentileza, que não havia... O nosso pedido, deputado Antônio Carlos e presidente Bruno Engler, o nosso pedido que vocês encaminhem em mãos essa sugestão para o governador Romeu Zema. Ela não tem custos para o orçamento. Então, ele pode ir lá em Brasília, conversar com o presidente Jair Bolsonaro e mostrar a ele essa sugestão. É isso que nós... E nós estamos abertos para discutir, prestar esclarecimentos de todos os tópicos. Estamos... Então, é o seguinte, a gente... Espero voltar nessa casa aqui para a gente discutir o que, como aplicar os recursos das riquezas que o café pode trazer. O Estado de Minas Gerais está sofrendo problema, está certo? É possível a gente agregar aí nove a dez bilhões de reais... Senhor Marco Antônio, eu peço que o senhor caminhe para a conclusão. O Estado de Minas Gerais pode agregar 30 milhões de sacos de café, pode agregar dez bilhões de reais na sua receita de exportação de café aos produtores que serão distribuídos nos municípios produtores de café e gerar riqueza através, depois, de consumo de outros produtos para o Estado de Minas Gerais. Então, como o professor falou, isso aqui é para gerar riqueza. Essa é a minha... Não é gerar crise. Nós temos que debater e gerar riqueza. Agora, a gente precisa de apoio seus e precisamos que outras lideranças aceitem novidades. Muito obrigado. Bom, só queria cumprimentar o Antônio Carlos Arantes. Um minuto. Eu estou aqui do lado dessa senhora Lister Gardner, Frau Lister Gardner, que vai solicitar ao secretário do planejamento que ele venha, Antônio Carlos Arantes, a nos atender dentro dessas colocações que nós fizemos, porque ela achou extremamente interessante tudo aquilo que nós falamos. E só vou citar um negócio rápido. O Brasil toma 23 milhões de sacos de café, aproximadamente, certo, Marcos? Os Estados Unidos, mais ou menos, 24, 25 milhões. A comunidade como europeia toma por volta de 45 milhões, ou seja, esses três polos, eles tomam por volta de 94 milhões de sacas, e segundo a última levantamento da ONU, tem aí 7,6 bilhões de habitantes, ou seja, toma em média 5,15 quilos por habitante. nessa proporcionalidade, nessa proporcionalidade, nós teríamos que tomar no mundo um potencial total, levando, até vou ter que calcular pelo potencial total, 650 milhões de sacas de café. Por isso que eu disse que nós estamos tomando somente 25%. Por que 25%? Por que? 165 milhões sobre 650, daria 25%. Se levar em consideração, como o Marco Antônio Jacó fala, dos países escandinavos que tomam aí 11 quilos, 10 quilos, teríamos que dobrar isso aqui. Teria o mercado potencial total de 1 bilhão e 300. É claro que nós não vamos alcançar isso, mas temos que colocar objetivos. Vamos fazer o mundo tomar agora 200 milhões de sacas de café, depois 250 e assim sucessivamente. Tem estratégia de marketing para fazer isso e, sem falsa modéstia, Marco, Brito e demais que hoje estão aqui, nós conseguimos colocar isso de uma maneira racional, sem fazer o Brasil perder dinheiro e sem investir, fazer os países investirem junto com o Brasil e aumentar o consumo. Muito obrigado. Obrigado, senhor Armando. A comissão agradece a sugestão que nos foi entregue. Isso aqui é a Casa do Povo Mineiro. Acho que as sugestões são muito importantes para que a gente possa encaminhar ao governo do Estado de Minas Gerais. E eu creio, não posso falar pelo governador, mas pelo presidente que eu conheço. O presidente é hoje o nosso governo federal, amigo do setor produtivo e à disposição para ajudar e creio que o governador seja da mesma linha. Convido agora para fazer uso da palavra a senhora Aline de Freitas Veloso. Representante da FAENG. Boa tarde, deputado Bruno. Boa tarde, deputado Antônio Carlos Arantes. Nós agradecemos em nome do nosso presidente Roberto Simões e também do nosso diretor Breno Mesquita, que estaria presente nessa reunião, mas, infelizmente, teve que estar no sul de Minas, inclusive divulgando as nossas informações e serviços do sistema FAENG aos cooperativados no seu município, Santa Rita de Sapucaí. Agradecemos, então, em nome deles, a participação e a fala aqui na Assembleia. Nós entendemos e verificamos o acompanhamento da safra, o desenvolvimento das atividades que estão acontecendo e também promovemos diversas ações enquanto sistema FAENG aos produtores rurais aqui de Minas Gerais. Muitas ações, em especial, de capacitação desses produtores e de orientação a eles também na gestão da sua atividade produtiva e em gestão, em qualidade e buscando aprimoramento também das ações de melhor classificação e ações específicas para buscar cafés de melhor qualidade, cafés sejam orgânicos, isso aí depende do sistema de produção, mas também cafés de qualidade superior para atender a demanda do mercado, seja do nosso mercado interno, que já mudou bastante nos últimos anos e tem consumido cafés melhores também, mas atendendo também os cafés, os países consumidores desses nossos cafés. E também promovemos ações muito específicas de divulgação e fundamentalmente de representação desses produtores. O Breno Mesquita, nosso diretor, ele também é presidente da Comissão Nacional de Café pela CNA e nós temos trabalhado alinhados com o governo federal para propostas de mecanismos de risco a esses produtores. Nós vivemos, o deputado Antônio Carlos Arantes relatou no início da sua fala também, demandas específicas para renegociação, dificuldade desses produtores lá no campo, representando também a sua região. As demais pessoas que abordaram aqui também destacaram questões sobre endividamento e nós já tivemos nessa casa diversas vezes pontuando as questões de endividamento dos produtores, não só os cafeicultores, mas também os cafeicultores. Então, temos trabalhado para políticas de mecanismos de risco, esperamos ter sucesso nessa empreitada. Isso deve ser divulgado pelo governo federal. Então, é uma demanda do setor e uma proposta que foi encaminhada bastante alinhada. E também, na questão do endividamento, temos trabalhado também em nível federal, mais especificamente, porque são questões mais amplas, para que nós consigamos levantar esses dados do endividamento. São problemas bastante sérios que se agravam ainda mais com o momento que estamos vivendo hoje, com preços não remuneradores, que foi bem destacado aqui, e os custos de produção bem mais altos nos últimos anos. Então, são trabalhos estratégicos que precisam ser feitos, negociações, ações junto ao Ministério da Agricultura, e a importância de tudo que foi debatido aqui também, como Minas Gerais, sendo o principal estado produtor do grão no país. Imagino que o nosso representante da Secretaria da Agricultura, o Newton, deva falar um pouco também sobre a reunião que nós tivemos, sobre a Câmara Técnica Setorial do Café aqui no âmbito estadual que tivemos há duas semanas atrás. Então, são alguns pontos também que nós gostaríamos de informar e deixar também à disposição o sistema FAENG para informações, para as ações em prol do produtor. Uma vez que nós representamos os produtores rurais de Minas Gerais, temos aqui na nossa plateia alguns produtores também. Seguimos à disposição, representando os produtores rurais, levando as suas demandas e agradecemos a oportunidade. Obrigado, Aline. A presidência agora convida a fazer uso da palavra o senhor Ronaldo Ferreira Cardoso, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Resende e representante da Açul. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los na pessoa do Antônio Carlos, agradecê-lo pelo convite e fazer também das minhas as palavras da representante da FAENG com relação a essa questão do que a FAENG faz e o Sindicato de Produtores Rurais também vem fazendo. Há 15 dias atrás estivemos em Brasília para debater a questão do que a agricultura estava precisando e em consonância com tudo o que está acontecendo hoje em dia a falta de um preço justo para o produtor. E esse preço justo não é simplesmente cobrir custos. A semana passada na quarta-feira eu estive reunido em Cochupé na Cochupé com o pessoal da UFRA da CNA para fazer um levantamento do custo que está o custo efetivo de produção. Não englobando simplesmente R$ 360,00 paga o produtor é um preço mínimo razoável só que nesse cálculo está dando mais ou menos R$ 40,00 de prejuízo para o produtor. Então não está gerando renda para o produtor. O produtor rural está trabalhando trabalhando e deixando de ter renda. Então na questão da SUA ela representa 48 sindicatos. Na minha cidade eu acho que é uma das cidades que tem o maior número de produtores e pessoas na zona rural tem mais gente morando na zona rural do que na cidade. Então envolve uma questão que pode acontecer o seguinte o pessoal deixar de ficar na roça para procurar emprego na cidade pela questão de não ter retorno financeiro. Envolve uma questão não somente focada em preço mínimo de café mas também teria que ter a rentabilidade para o produtor. Então eu também sou advogado e na questão do sindicato me procurou produtores esses dias querendo saber vai ter uma renegociação de dívida a minha dívida venceu o que vai poder ser feito eu consigo parcelamento então na reunião que teve lá em Brasília já teve um estudo para ver se conseguiria parcelamento de dívidas em 5 anos mas sem tirar o crédito do produtor. O problema maior é se o produtor fazer um parcelamento e vai no banco tem a linha de crédito aberto e ele fazer o parcelamento só que se ele perder o crédito ele não consegue novamente produzir se ele gasta 100 mil reais em insumos ele vai lá parcela 100 mil reais se ele não puder pegar o crédito de 100 mil de novo ele não vai cuidar da lavoura então precisaria de um programa de renegociação de dívida mas também não tirar o crédito do produtor igual uma questão que foi citada de outros países Colômbia, Honduras também tive lá então a preocupação até da sucessão familiar então envolve uma questão que envolve o produtor rural que está lá na roça se ele não tiver renda o filho dele não vai ficar na roça não vai gerar um retorno financeiro razoável para ele e vai partir para a cidade só que as cidades do interior igual a minha cidade a maioria das cidades são pequenas e não tem emprego para todo mundo se todo mundo abandonar a zona rural abandonar o café não vai ter serviço para todo mundo na cidade eu mesmo trabalho lá também tenho escritório uma situação adversa o seguinte se o café vai bem o comércio vai bem a loja de móveis vende você recebe honorários funciona é uma cadeia que envolve todo mundo então eu gostaria de deixar aqui uma situação de imediato o que está preocupando mais a maioria dos produtores rurais questão de vencimento a maioria dos produtores vence pro NAF paga pro NAF faz colheta então o pessoal hoje em dia está sem dinheiro às vezes para fazer colheta e preocupado com os vencimentos de financiamentos a longo prazo que a maioria dos financiamentos você faz vem setembro outubro novembro e aí a questão você colhe o café paga o panhador de café chegou setembro outubro novembro e as outras contas que vem do café como vai ser feita essa questão imediata de agora um programa para a cafeicultura a longo prazo é logicamente necessário e tem que ter um estudo bem aprofundado para sempre estar acompanhando que o que eu vejo nos sindicatos a maioria dos sindicatos que nós reúne o produtor procura a maioria às vezes na hora de crise mas só que tem que ter um acompanhamento um estudo para ser feito isso ano a ano fazer um levantamento fazer estudo o que é perspectiva produção é igual a questão de diminuir o plantio de café eu não sei se acontece que aí eu mesmo sou produtor de café a cada ano você vê uma perspectiva de aumento e produzir mais e não é uma questão assim é espontânea do produtor cada vez produção maior e rentabilidade o que está acontecendo é falta de rentabilidade então eu acho que a questão da preocupação hoje em dia com o valor do preço do café não só nesse preço mínimo mas um preço que gera rentabilidade para o produtor obrigado pela oportunidade obrigado senhor Ronaldo convidamos agora a fazer uso da palavra o senhor Marco Valério representante da Cocatrel muito obrigado deputado Bruno pela palavra da qual cumprimento todos na mesa meu querido amigo deputado Antônio Carlos Arantes agradeço muito o convite de ter vindo aqui senhores falar de café é uma paixão é um assunto complexo difícil mas é gostoso não só tomar viu Marco Antônio mas falar também é muito bom gostei muito da fala do professor deputado professor Cleito lá do sul de Minas quando ele falou que naquela estrada que são uma das coisas que a gente fala muito da MG 167 foi pedida a duplicação falou que cada 10 eu falo ele falou cada 5 uma é de Minas Gerais e cada xícara de café consumido no mundo e de cada 10 uma passa naquela estrada então quando nós falamos de medidas para ajudar a cafeicultura pensamos no curto prazo mas temos que pensar no médio mas também no longo prazo são medidas pequenas mas que são extremamente apresentativas e medidas atitudes completas e complexas eu tenho um pouco de medo de soluções simplistas e fáceis para problemas complexos nós entendemos que a OIC faz um papel interessante a AIC o acordo internacional o fez durante muito tempo o IPC fez um trabalho muito importante até a década de 80 mas nós temos que realmente pensar a PPC já existiu foi criada eu até tenho orgulho de ter feito parte da criação dela trabalhei na época com Fernando Henrique no ministério em Brasília em 93 94 e com na época o Luiz Eduardo Andrade Vieira que cacifou a palavra não é boa mas ele bancou a criação da PPC só que nós não tivemos resultados práticos eu acho que a ideia é muito boa mas nós temos que conversar um pouco mais é um assunto muito complexo eu acho que temos medidas super interessantes como a desoneração dos produtos usados isso é uma questão chave fundamental isso é fundamental para a agricultura para ajudar na redução de custos temos situações como o professor Cleiton falou sobre a duplicação da estrada e medidas estruturais de infraestrutura que ajudam muito como eu falei Três Pontas a Cocatrel até tem um investimento grande em Varginha e naquela estrada todo o café do sul de Minas basicamente passa naquela estrada Campos Gerais o maior município Campos Gerais e Três Pontas no sul de Minas são os dois maiores municípios produtores com Varginha aquela micro região naquela estrada do 67 para até acessar a Fenandias que vão escoar os cafés para os portos 50% do café de qualidade de Minas Gerais passa por ali deputado Bruno é uma questão crucial tivemos a Expo Café em Três Pontas alguns aqui estiveram lá o Nilton o Bernardino muita gente querido deputado Antônio Carlos também e o governador em exercício o vice-governador Paulo Brant esteve lá junto com a nossa secretária e na estrada vindo de Varginha para Três Pontas eles perceberam a dificuldade que é cruzar um trecho de 30, 25, 27 30 km gasta mais de uma hora é uma estrada sinuosa e muitos caminhões muitas carreiras a maioria delas até da própria Cocatrel levando café para os portos que são exportados para o mundo todo então acho que essas medidas são interessantes e super fundamentais importantes e aliado a outras medidas como foi colocado aqui estivemos com o Breno várias vezes nas últimas semanas em Brasília em Três Pontas em vários lugares o PEPRO é um instrumento de curtíssimo prazo que pode auxiliar o produtor mas só o PEPRO não basta precisamos também das opções é onde o governo também tem um papel chave fundamental o Matiello falou sobre as bolsas o Marco Antônio também falou eu tenho uma experiência muito grande nessa área é muito complexo explicar um pouco isso seria entrar na parte técnica acho que não vem ao caso mas as opções tratam muito bem desse assunto que é o que o mercado de café utiliza como RED como proteção cambial e como proteção do produto então acho que é um instrumento que já foi utilizado no passado durante duas vezes e surtiu muito efeito então nós defendemos muitas opções que é um programa de médio e longo prazo que pode ser utilizado ele é consistentemente é moderno dialoga bem com o que o próprio mercado utiliza mas também atende o produtor de uma forma muito interessante e mais ele é facultativo é basicamente um seguro opta compra o seguro quem quer ninguém é obrigado a comprar e as duas últimas vezes que foram feitas eu até tive participação nas duas bastante efetiva que trabalhava no ministério no MICT em Brasília e o resultado foi muito poderoso um aumento de receita para o Estado e para a União e para os produtores muito significativo porque além dele ajudar ele mexe no mercado ele ajuda a mexer no mercado mas também temos outras a questão das dívidas que a gente sempre fala que é muito importante então assim eu não acredito em solução fácil como eu falei mas eu acredito em várias soluções em vários âmbitos no médio no curto e no longo prazo mas temos algumas coisas delicadas mas tem que ser falada sobre a questão da a palavra também não é boa não é Matilde tivemos conversando mais cedo sobre rotulagem mas como nós ainda achamos um nome mais palatável mais vendável a rotulagem é uma questão fundamental boa parte do café que nós consumimos no Brasil é um café de qualidade duvidosa na qual no supermercado quando nós vamos comprar um café não há nenhuma menção que tipo de café de pó ou de produto que está lá dentro é difícil falar isso normalmente as lideranças não falam a Cocatrel além de ser uma cooperativa em vários negócios ela industrializa café ela torre, exporta e eu sei o tanto que esse assunto é delicado falar sobre rotulagem de café mas a Cocatrel vende somente café 100% arábica 100% puro eu queria fazer uma intervenção desculpa a interrupção eu saia do estado de São Paulo eu moro no estado de São Paulo e vou para Minas e cada vez que eu passava em Três Pontas e passo em Três Pontas eu vou tomar café na Cocatrel e tinha uma padaria que vendia café da Cocatrel eu te contei esse caso diversas vezes eu saia da estrada para entrar em Três Pontas e voltar você vai gastar pelo menos meia hora ou mais para tomar café da Cocatrel na padaria porque o café de vocês é excelente está certo? e não tem picaretagem no café da Cocatrel o café da Cocatrel é fantástico então Marco toca esse assunto você mostrou para mim os layouts daqui dos cafés que você está pensando vai por aí esse é o mercado vender coisa fina e não vender essa porcariada que está aí no mercado fazendo o povo engolir essas porcarias parabéns ao Cocatrel obrigado nós acreditamos que o consumidor interno brasileiro ele tem ele tem o direito viu deputado no direito de tomar um café de qualidade igual ou melhor os cafés que nós exportamos para o Japão para o mundo todo eu não vejo diferença nenhuma nós temos orgulho de processar os melhores cafés e colocar no mercado interno é claro tem café com nuances com características que são mais acessíveis mas também os mais caros e temos muito temos tido uma belíssima surpresa com a participação com o market share do café de altíssima qualidade e obviamente um preço muito mais caro hoje ele representa uma fatia importante na nossa venda de café torrado então nós entendemos que esse é um caminho e outras coisas por exemplo o fundo de defesa estadual de cafeicultura daquela questão de ICMS é outro assunto delicado aquela mudança do até quer dizer da contribuição de 1% do estado foi mudado para até 1% as cooperativas estão arcando com essa diferença mas por que o estado não poderia voltar a pensar nisso e modificar esse esse até para de isso criaria um fundo estadual como foi feito no passado em administrações anteriores não vamos ficar aqui levantando esse assunto mas eu acho que tem que ser falado eu acho que aqui é a casa para se falar sobre isso vamos pensar novamente e num momento de crise eu acho que nós temos obrigação de pensar em várias coisas e eu como estou para finalizar eu sei que o tempo é isso é curto mas finalizando já eu como um executivo de uma empresa que fatura 1 bilhão de reais eu posso dizer que nós perdemos por volta de um bilhão de reais de faturamento nos últimos dois anos se não mais um bilhão com a Catrela tem 11 filiais mas recebe café de 109 cidades do sul de Minas mais de um bilhão é injeção na veia dinheiro irrigado no produtor no pequeno eu falo sempre nas minhas falas eu sempre digo isso aí cooperativa agricultura cafeicultura especificamente é o capitalismo social é o capitalismo que irriga que deixa muita gente com dinheiro no bolso para comprar para rodar a economia é essa que é o nosso objetivo e aí eu fico sempre como executivo a gente sempre pensando em medidas mercadológicas de marketing de comunicação de gestão é isso que eu tenho que fazer mas também nós temos que pensar no lado da política da atuação do Estado e de todas as entidades eu acho que essa é uma belíssima iniciativa ficamos satisfeitos pelo convite estamos sempre dispostos a ajudar e agradeço muito a fala obrigado obrigado senhor Marco Valério passo a palavra agora ao senhor Geraldo Magela da Silva representante do sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais muito boa tarde a todos na pessoa dos deputados Bruno Engler presidente dessa audiência e do amigo também deputado Antônio Carlos Arantes saúdo a todos os presentes da mesa e todos os que estão participando dessa importantíssima audiência obviamente eu não vou procurar não ser redundante aqui mas sim reforçar alguns pontos extremamente importantes inclusive foi antecedido aqui pelo amigo Marcos Valério na nossa cocatrel é que muito bem colocou essas questões a linha também da FAENG a entidade parceira e todos os demais que nos antecederam mas é importante é só ressaltar realmente a importância da questão da cafeicultura em Minas e o papel inclusive do sistema cooperativista Marcos Valério acabou de colocar aqui com muita propriedade com muita competência um especialista mas também quero ressaltar aqui que a Osseng tem procurado somar esforços junto às demais entidades e atuando também junto ao próprio governo do Estado e nível federal também através da nossa OCD lá em Brasília junto ao Ministério da Agricultura porque realmente precisamos ter uma modificação dessa situação atual como muito bem foi colocado aqui não podemos assistir passivamente tudo que vem acontecendo e ver diluir aqui um patrimônio como esse que temos que é um patrimônio gerador de negócios gerador de divisas gerador de renda gerador de empregos obviamente que promove o desenvolvimento local sustentado nos mais diversos municípios na maior parte dos municípios do nosso Estado o cooperativismo então tem um papel importantíssimo sendo um instrumento facilitador já agregador no sentido de ordenar principalmente a esmagadora maioria dos pequenos e médios produtores no sentido de dar a eles uma condição de melhor competitividade de melhor organicidade para a disputa de um mercado em nível internacional altamente competitivo mas sobretudo na busca de minimizar e mitigar todas essas demandas de problemas que foram colocados aqui então nós temos hoje uma representatividade muito grande no Estado 54 cooperativas de produtores de café que geram às cooperativas 7.162 empregos com um quadro de mais ou menos 82 mil produtores associados nessas 54 cooperativas com uma movimentação econômica da ordem de 11 bilhões no exercício de 2017 nós estamos consolidando agora viu Marcos os dados de 2018 lançamos agora em julho o nosso anuário onde a gente faz um mapeamento e a Cocatel sempre nos ajuda muito e as demais cooperativas porque um problema muito sério que a gente ainda tem no Brasil e principalmente nós que lidamos com as discussões junto aos poderes públicos essa missão que eu tenho de ser interlocutor junto aos órgãos pela USENG é exatamente a melhor organicidade dos dados e informações para que a gente possa fazer um diálogo mais efetivo mais claro para que a gente possa ter uma realidade melhor compreendida também temos avançado muito viu deputado nesse sentido e temos avançado bastante com o apoio dessa casa essa comissão que na gestão anterior precedida era precedida pelo deputado Antônio Carlos Arantes e nessa legislatura já também precedida pelo deputado Coronel Henrique e com a sua participação nós temos sentido essa proximidade eu acho que o momento é muito oportuno para que nós possamos fazer esse debate que foi proposto aqui esse diálogo mas sobretudo darmos passos mais largos nas ações mais efetivas porque indiscutivelmente o papel social e econômico da cafeicultura é inegável nós estamos falando da principal cadeia produtiva do estado de Minas Gerais quando a gente pega do ponto de vista do agronegócio mineiro nós temos duas cadeias produtivas que são preponderantes que é a cafeicultura e a produção de leite com a cafeicultura tendo ainda uma preponderança maior obviamente em termos de valor agregado do produto café apesar de extremamente baixo mas ainda é extremamente representativo então a nossa preocupação tem sido também da OCEG no sentido de trabalhar algumas questões específicas em parceria com a FAENG em parceria com outras instituições com a EMATER ou na busca as cooperativas na busca de melhor qualificação então a gente tem trabalhado muito a questão da qualificação da gestão dos negócios na cafeicultura e as cooperativas de cafeicultores tem participado de uma série de programas conosco ontem mesmo chegamos com uma missão que estava na quinta melhor universidade do mundo em gestão de negócios com 3, 4 representantes da cafeicultura mineira participando da comissão numa capacitação de lideranças onde a gente está procurando fazer uma inserção em nível internacional disso também temos procurado desenvolver questões relativas à participação em mercados nós temos organizado algumas em média 3 a 4 missões anuais para as principais feiras de negócios a Cocatrel já esteve conosco não é Marcos está indo agora é o Marcos está indo nessa próxima missão então onde a gente tem levado as principais feiras da cafeicultura mundial desenvolvendo exatamente o que o Marcos Valério colocou aqui que é abertura de mercados para cafés com valor agregado melhor com melhor qualidade mostrando um lado da cafeicultura brasileira que infelizmente ainda não é extremamente difundida em nível internacional nós estamos muito acanhados nesse particular e é um trabalho que a gente está começando a desenvolver Marcos Valério está nos ajudando vai participar conosco disso então é uma ação também que a Alceng tem procurado fazer viu deputado no sentido da abertura de vislumbrar novos mercados novas ações efetivas para que a gente possa melhorar a nossa performance de negócios que também temos ainda um campo a poder desenvolver juntamente com todas essas medidas que são imprescindíveis nenhuma aqui dissocia da outra e nem pode ser feita de forma isolada então eram essas as considerações que eu gostaria de fazer aqui em nome da Alceng para demonstrar que primeiro estamos junto com todos de forma cooperativa uníssona no sentido da busca permanente pela melhor qualificação pela melhor efetividade das ações mas sobretudo que nós precisamos ter políticas públicas que nos remetam a sermos estratégicos naquilo que somos talvez melhores que os demais países e a cafeicultura brasileira tem um papel estratégico em termos de cafeicultura mundial nós não podemos abrir mão em Minas Gerais produz 25% do café do mundo nós não podemos de forma alguma estarmos dissociados de uma política específica do nosso estado que seja uma política pública que contemplem o atingimento desses objetivos que é qualificar a nossa cafeicultura do ponto de vista de preço para que o nosso produtor tenha rentabilidade gere mais negócios irrigue as economias das nossas diversas regiões do estado porque isso vai produzir um círculo virtuoso do ponto de vista de desenvolvimento econômico essa talvez quando o governador Zema fala nós estamos vivendo uma época terrível da economia mineira temos que buscar soluções está aqui hoje nessa audiência pública sendo proposta uma das grandes alternativas e soluções para um desenvolvimento não é de longo prazo não é dependendo das ações que foram empreendidas em nível do governo do estado e do governo federal os resultados podem ser a curto médio e longo prazo efetivos então as propostas que estão sendo colocadas aqui são todas elas obviamente merecem o apoio a participação e a cooperação por parte da OSEG muito obrigado muito obrigado senhor Geraldo Magela passo agora a palavra ao senhor Nilton Castro Moraes representando a Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento bom boa tarde a todos uma saudação especial aqui a mesa especialmente de uma destacada deputada Bruno Engels deputada Antônio Castro da uma saída a secretária tinha até previsto aqui estar mas isso não foi possível de última hora ela precisou mudar e pediu que a gente aqui viesse a gente já de algum tempo não só acompanha como participa efetivamente das ações da secretaria e da própria secretária no Tocante a Café então a gente tem eu imagino as informações necessárias para trazer aqui no que diz respeito ao trabalho da secretaria eu vou fazer cura ao que o deputado Antônio Carlos Arantes comentou aqui no início sobre o perfil da secretária eu arrisquei a fazer uma brincadeira com ela exatamente por perceber essa sensibilidade que ela tem para com o tema eu brincava com ela assim que ela chegou falava secretária o secretário de agricultura de Minas tem duas opções ou abraça o café ou será abraçado pelo café a escolha é fácil porque vão terminar juntinho de qualquer forma mas a gente percebe a sensibilidade dela tanto que ela fez questão de pessoalmente a Brasília quando da reunião lá da frente parlamentar porque queria assim participar da proposição de medidas e mais do que isso empenhar o seu apoio político às medidas que venham a ser tomadas dada a situação porque passa Minas Gerais no que diz respeito à cafeicultura eu vou aproveitar e fazer um comentário aqui que eu achei interessante na fala do Marco Antônio Jacó e do próprio Mattielli são quatro proposições que eles colocam certamente elas vão merecer ainda mais algum detalhamento mais alguma maturação mas uma eu gostaria de comentar uma experiência que eu vivenciei há algum tempo que é na linha de promoção do consumo de café no mundo em 2013 eu fui convidado a dar um treinamento no Peru para cerca de 120 cafeicultores tinha uns 10 profissionais da área e mais uns 5 ou 10 também empresários micro empresários do setor eram 3 dias de curso a parte mais agronômica de produção de café e alguma coisa de mercado aí tinha um coffee break previsto de manhã e à tarde como é habitual fomos para o coffee break da manhã por volta de 9 e meia 10 horas da manhã o coffee break não tinha coffee num país produtor de café tinha leite tinha suco ou seja milk break juice break alguma coisa mas não coffee break e aquilo me espantou achei curioso um país produz hoje alguma coisa com mais de 4 milhões de sacas de café certamente e aquilo me impressionou e eu me contive e falei não a tarde deve ter e a tarde de novo no coffee break da tarde não tinha coffee aí eu voltei e provoquei como assim como vocês querem que o mundo beba café se vocês não bebem não tem não tem como Brasil consome 40% aproximadamente do que consome se todo país produtor fizesse coisas semelhantes certamente a coisa já seria diferente e veja que é um país produtor inclusive tido como produtor de café fino e tal bom mas e aí temos tido lá na secretaria um debate importante sobre isso a Aline Veloso da FAEN comentava há pouco sobre a Câmara sobre a Câmara Técnica do Café é um fórum de debate e proposição de medidas estão ali representados não só o governo diversas entidades da sociedade civil inclusive privada e a gente faz proposições discutimos toda essa dificuldade e tiramos os encaminhamentos alguns a ser levados à área federal com o empenho político que cabe ao secretário fazer eventualmente o governador que o secretário levaria ao governador e algumas proposições que são de alcance de alguma política pública estadual eu acho que é bastante compreensível que no tocante a preço de café alguma política pública estadual teria muito pouca efetividade não só pelo montante de recursos que é extremamente volumoso mas nem só por isso até porque somos um estado mediterrâneo cercado de outros cinco ou seis estados produtores de café então essa política feita por um estado ela seria inocua eu imagino até migração de entrega de café ia acontecer e possivelmente até de plantio também mas tem alguma coisa que o estado certamente podia fazer eu destacaria aqui por exemplo a semana internacional do café para nós ela não é mais um evento ela é uma política pública e não estou dizendo política estatal até porque é realizada em conjunto com a FAENG com o SEBRAE e com a empresa chamada café editora mas na dimensão do alcance que ela ganhou e ela inclusive tem feito um trabalho muito bom nesta linha de promoção dos cafés mineiros e mesmo brasileiros só como exemplo o ano passado nós fomos visitados por 78 países durante a semana internacional do café e não só naquele ambiente porque depois há visitas às origens produtoras com grupos que são formados de possíveis compradores que conhecem as origens produtoras realizam negócios muitas vezes ali mesmo ou abre-se uma janela para negociação futura como tem acontecido foge um pouco da forma mais convencional de marketing mas a gente entende que ela tem tido uma efetividade muito grande inclusive potencializando outras atratividades que atrações que o estado poderia ter e tem que é na área turística e gastronômica traz ao Brasil o possível comprador e o possível turista para aproveitar outras potencialidades a gente já está desde fevereiro montando a próxima semana internacional do café e já colocamos na mesa uma discussão para buscar uma forma de potencializar essas visitas não só da vinda deles ao Brasil como em estando aqui irem às regiões de produção especialmente de Minas Gerais no que nos compete a gente articula visitas a Minas Gerais nada impede que outros estados o façam mas aí por iniciativa deles próprios eu vou aproveitar e vou citar também mais duas ou três outras políticas aqui que a gente acha que caminha dentro das possibilidades do estado de fazer o estado de Minas editou a partir de 2013 uma resolução em que toda compra de café para o poder público executivo estadual deve ser por licitação como tem que ser mas a partir da nota 73 acima obtido com café arábica o que o mercado chama de café gourmet e a gente tem tido uma repercussão excelente disso porque saiu inclusive só da instância de executivo estadual diversas prefeituras tem nos procurado buscando orientação sobre isso é público está publicada a resolução e qual que é a ideia gastar mais no café para dar oferecer café é bom em repartição pública não é para um estado onde o café tem a importância que tem em Minas Gerais desenvolver e disseminar a cultura de se tomar um bom café coisa que a gente sempre criticou que não é feito não é café especialíssimo porque seria caro e não é o propósito mas sim um café de boa qualidade e além disso prestigiando o arábica dificilmente você obteria esse café com essa nota se não for com o arábica e isso ganhou uma dimensão muito grande inclusive a própria assembleia já nos consultou sobre isso diversas outras repartições federais já nos consultaram sobre isso e a gente está aí à disposição para ceder o material que está já divulgado e também orientar sobre como fazer isso e tivemos tem um laboratório do sindicato AMG que disponibilizou faz essas análises inclusive gratuitamente não só para o governo de estado para qualquer prefeitura que queira por exemplo e é um trabalho seríssimo até porque já por exemplo reprovaram cafés que são vinculados ao sindicato e eu achei um trabalho seríssimo importantíssimo bom eu vou me permitir também aqui uma citação breve de dois programas de certificação que o estado tem e que contribui muito nessa linha de diferenciação de produto nós temos a certificação de processo produtivo de café o certifica Minas Café que tem tido um reconhecimento inclusive a gente tem hoje a equivalência com certificações internacionais semana passada eu estava na Holanda a UTS está fundindo com a Rainforest eu participo como membro lá da UTS e agora participando da Rainforest a gente tem um termo de equivalência com a UTS e estão tentando estendê-lo também para a Rainforest então é uma demonstração do reconhecimento que tem para com essa certificação do estado o ano passado também a gente lançou não só para café para diversos outros produtos a certificação que em português estamos chamando de SAT que seria sem agrotóxico e que em inglês provavelmente será chamado pesticide free e que é uma outra vertente e vista com muito bons olhos também pelo mundo hoje não é orgânico e o que nos parece é que o consumidor na verdade nem sabe muito a diferença grande parte deles não sabe a diferença entre o café sem agrotóxico e o café orgânico mas o medo que eles têm a gente sabe que é do veneno como eles dizem então tem um apelo legítimo muito bom esse tipo de certificação e a gente quer crer também que terá uma aceitação bastante interessante foi lembrado aqui alguma questão quanto ao curso de produção eu tive dando uma olhada no acompanhamento safra e de área plantada que a Conab faz nos últimos 15 e 16 anos a área plantada com café nas regiões montanhosas reduziu aproximadamente 24% e a área plantada no cerrado mecanizável aumentou 8% nesse período a produção cresceu até porque a produtividade cresceu em todas elas inclusive na montanhosa então para a cafeicultura como um todo não há digamos perdas vamos dizer assim mas para esses municípios e grande parte deles tem na cafeicultura a sua base de economia isso tem implicações bastante sérias então era interessante sim que a gente pensasse junto sobre como dar tratamento a essa questão bom eu me coloco aqui à disposição há outras políticas aqui mas eu vou me ater a essas que eu passei de parte do governo de estado e me coloco à disposição para discutir essas ou outras políticas aí agradeço a participação obrigado senhor Newton passo agora a palavra ao senhor Bernardino Cangosu Guimarães representando a EMATER boa tarde boa tarde a todos agradecemos a oportunidade de estar novamente aqui na assembleia é uma casa que sempre defendeu muito a cafeicultura aqui a gente sempre encontrou um abrigo muito bom para as questões tem algumas questões da cafeicultura que estão sendo debatidas a nível nacional nós não vamos ater nessas sugestões já foram bastante colocadas mas tem algumas questões que eu acho que nós podemos colocar que diz respeito à execução do estado de Minas Gerais e quando a gente fala de uma crise no café nós estamos falando de uma crise de estado o café é o nosso segundo produto da pauta de exportação ele só perde para a cadeia do minério de ferro e a gente está vendo o cenário da cadeia do minério de ferro não é muito bom então tem um cenário ruim na cadeia do minério de ferro complementada por um cenário ruim na cadeia do café nós vamos ter realmente uma crise no teor da palavra então é um problema realmente estatal hoje muito bem faz a assembleia de estar discutindo isso aqui porque é muito grave para a segurança do estado esse problema da cafeicultura porque da mineração eu acho que a gente não consegue salvar mais não essas barragens estão se mostrando cada vez mais problemáticas enfim é um problema grande que nós temos o café eu vou complementar um pouco do que o Nilton falou de o que nós podemos fazer aqui utilizando essa estrutura da assembleia legislativa que é muito importante para atenuar essa crise além disso como ele falou esse decreto estadual um decreto importantíssimo que estabelece condições de compra por órgãos públicos do café isso vem sendo trabalhado e aperfeiçoado ano a ano porque eu digo que isso é tão importante assim porque não está funcionando tão redondo assim nós precisávamos dessa casa principalmente da assembleia colocar um pouco mais de atenção e apoio nesse decreto para que todas as instituições de Minas Gerais passassem a consumir café de Minas Gerais e café de qualidade é a melhor forma que temos de educar o consumidor hoje é um processo de descomodização do café a gente reclama tanto que a Alemanha industrializa tanto nós podemos ter pequenas indústrias indústrias cooperativas fazendo esse trabalho aqui em Minas Gerais órgãos federais nós fizemos recentemente grupo de produtores uma venda gigantesca para a Marinha são cafés então que nós já temos o alicerce do decreto pronto na Secretaria da Agricultura basta dinamizá-lo para que nós consigamos despejar uma grande quantidade de café de qualidade com o Exército também e outra coisa é um absurdo hoje as crianças nossas elas tomam leite com achocolatado gente nas escolas a gente sabe que esses achocolatados industrializados de péssima qualidade se a gente estabelecermos regras substituirmos os achocolatados por cafés de qualidade de Minas além de criarmos uma nova massa de consumo nós também vamos estar alimentando melhor as crianças deixando elas mais atentas reduzindo açúcar em uma série de coisas então eu acho que a Assembleia pode propor esse tipo de coisa e nos ajudar muito nessa coisa que incentiva imediatamente tanto a indústria mineira quanto os cafeicultores mineiros e sem o Estado colocar um centavo nisso tudo então é um trabalho interessante que eu acho que devia ser fomentado esse processo de descomodização do produto outra coisa que nós avançamos muito que Minas Gerais é único nisso e deve ser ressaltado é essa questão do mapeamento do Parque Cafeiro foram várias entidades daqui a Epamiga Embrapa hoje nós temos dimensão real de qual é o Parque Cafeiro de Minas então isso permite fazer políticas públicas com muito mais estratégia eles falam é difícil acertar a produção produtividade quando é em média não é difícil acertar uma mas sem você consegue acertar e tem tecnologia para isso as pesquisas da Epamiga estão mostrando isso então esse mapeamento tem que continuar é uma política continuada esse processo de certificação de propriedades é importantíssimo porque quando a gente está falando de preço mínimo e custo de produção se eu fizer uma pergunta quantos produtores sabem o custo de produção deles? é difícil o produtor não sabe o custo de produção dele como é que ele vai se situar no mercado cada vez mais agressivo com traders cada vez mais bem informados é injusta essa negociação com os produtores e um dos principais instrumentos que a EMATE tem levado a esse custo de produção justamente com a secretaria Epamig é a questão da certificação nós temos atendido em torno de 39 mil cafeicultores no estado em todos os âmbitos e temos focado muito nessa questão de custo de produção e gestão é o tema principal do circuito mineiro de cafeicultura que atende 10 mil cafeicultores temos focado demais nessa questão de qualidade e às vezes a gente está atravacado aqui de aumentar a capilaridade desse trabalho porque o cafeicultor pequeno é que sofre mais com a crise todos sofrem mas o pequeno é muito sacrificado porque ele nem sabe o custo de produção e nem tecnologias e no entanto às vezes a gente precisava de acelerar esse processo um pouco mais porque temos expertise e temos programa para isso e nós temos um concurso público parado pronto para chamar esses profissionais e precisamos de apoio nisso mas até precisa reconstruir seus quadros profissionais para manter um atendimento de qualidade para esses produtores saberem se posicionar no mercado educação conhecer a sua produção é fundamental para o produtor sair dessa crise pode ter a política pública que fosse o produtor não saber não souber fazer custo de produção e não tiver produtividade alta não tem política pública que salva eles só política pública de país milionário que não é o caso nosso a política pública ela é importantíssima emergencial mas a longo prazo é educação é o produtor ter conhecimento então tem trabalhos muito interessantes feitos em parceria que eu acho que se a Assembleia acopla isso ela pode dar um dinamismo muito grande acelerar essas medidas sem muito gasto e as outras medidas são feitas a nível estatal então essa é a colaboração da EMATER nós nos colocamos à disposição de vocês e estamos aí as ordens para trocar ideias para vir aqui e contribuir também obrigado obrigado passa a palavra agora ao senhor Rubens José Amaral de Brito representando o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais em primeiro lugar boa tarde a todos parabéns deputado Bruno deputado Antônio Carlos pela iniciativa de a gente poder debater aqui uma tarde no setor cafeeiro aqui em Minas Gerais em primeiro lugar eu queria pedir desculpa em nome do presidente Sérgio Sushodowski ele não está no Brasil agora ele está fora fazendo uma missão justamente divulgando Minas Gerais representando o banco então ele queria muito estar aqui hoje nesse setor do café é um setor prioritário para o banco o banco tem dispendido muito apoio tem tentado dispendir muito apoio para o setor tem tentado estudar entender bastante esse setor para a gente cada vez mais conseguir apoiar o setor cafeeiro aqui em Minas Gerais bom primeira coisa assim acho que muito já foi dito aqui sobre o setor a conjuntura macroeconômica do setor os grandes desafios que o setor tem com relação a preço eu queria trazer aqui uma mensagem que esse é um setor muito importante para o banco o banco ele tem apoiado tem tentado apoiar cada vez mais o setor cafeeiro acho que esse número ele foi amplamente divulgado pela imprensa nos últimos dias o desembolso para o banco no setor cafeeiro aumentou 37% de 2018 nessa última safra nós estamos no final de uma safra agora e esse é um setor que o banco quer apoiar e continuar apoiando cada vez mais se a gente se a gente for olhar assim o banco ele é um banco com atuação em Minas Gerais então é um banco de desenvolvimento regional então no que se tange ao crédito é um crédito de fomento o banco tem algumas limitações para atuar por exemplo ele não pode apoiar o custeio da safra mesmo assim o BDMG é o quinto maior repassador do país dos recursos do fundo de defesa da economia cafeira do fundo café é a principal linha hoje que o banco trabalha a principal linha que o banco repassa hoje é o fundo café se a gente for tirar essa parte do custeio do valor que é aplicado ao fundo o banco é o terceiro maior repassador do país de fundo café mesmo a gente sabe Minas Gerais é um estado relevante o maior produtor de café no Brasil mas tem produtores de outros estados também nós temos atuação limitada aqui na nossa região do estado então o setor que o banco quer continuar apoiando gostaria de apoiar mais o nosso pedido para o pessoal do mapa esse ano foi de aumentar ainda mais os recursos que eles nos repassam através do fundo café e eu acho que o banco ele tem atuado com algumas linhas exatamente nesse ponto que foi bastante falado aqui que pode ajudar os produtores na manutenção do preço o banco principalmente nas linhas que o banco desembolsa acho que a estocagem do café é a principal linha da nossa atuação metade dos recursos que a gente apoia são para a estocagem do café uma parte desses recursos é importante também para a modernização das cooperativas para a gente poder apoiar essa qualificação das cooperativas para que elas consigam vender um café de maior qualidade e que a gente consiga capturar maiores margens do produto aqui no estado agora se a gente for pensar ainda mais uma informação sobre o banco se a gente for pensar ainda no que se refere aqui a 2019 16% do desembolso do banco ele foi para o setor cafeeiro o setor de agronegócio como um todo ele representa mais ou menos um terço do desembolso do banco e só o setor cafeeiro representou a metade desse desembolso em torno de 16% então é um setor que o banco acredita muito é um setor que o banco ele acredita que tem espaço para aumentar a exposição do setor então a gente gostaria de emprestar mais precisamos de recursos para conseguir emprestar mais nesses últimos anos o banco emprestou em torno de 760 milhões de reais nesses últimos quatro anos para o setor do café sendo que a maior parte disso em torno de 620 foi repasse do fundo de defesa da economia cafeeira do fundo café agora de tudo que foi falado aqui hoje durante o dia as pessoas expuseram a questão da crise colocaram a questão da manutenção do preço como o maior desafio que a gente tem para poder capturar mais valor nessa cadeia eu acho que a gente tem um outro ponto para a gente debater aqui nessa comissão e que precisa da ajuda de todos também de uma política pública mas nesse ponto não é só uma política pública que eu acho que é a agregação de valor na cadeia a gente da vende bastante produto primário Minas Gerais já tem agregação de valor no café aqui no estado nós temos indústria de café solúvel temos várias torrefações do estado temos uma indústria de cápsula de café aqui em Minas Gerais mas a gente precisa aumentar essa agregação de valor na cadeia isso é uma atividade típica de fomento o banco ele está preparado ele pode financiar novos projetos agora a gente tem que encontrar projetos eu acho que esse que é um grande desafio também e a gente encontrar esses projetos isso passa pelo setor público a gente criar um ambiente de negócios melhor para a gente receber mais investimentos aqui no setor agora passa pelo setor privado também a disposição de investir a gente conseguir dar para o setor privado essas condições para que eles acreditem aqui no estado e a gente receba mais investimentos aqui no setor também então a gente está aqui à disposição para poder debater com todo mundo que precisar de alguma coisa obrigado senhor Rumens a presidência quer registrar a presença do senhor Feliciano Nogueira prefeito do prefeito Tovar e do secretário de saúde Netinho obrigado senhor Rumens a presidência passa agora a palavra ao senhor João Felipe Valentim de Magalhães Lauar gerente de análise de crédito do BDMG boa tarde pessoal senhores e senhoras complementando aqui a fala do Rubens por parte do BDMG acho que a gente não precisa alongar tanto só a presença aqui de dois representantes aqui na bancada mais dois na plateia já demonstra um pouco da importância que o banco dá ao setor nós estamos aqui em quatro hoje representando o Sérgio que é o nosso presidente complementando um pouco o que o Rubens disse a gente tem realmente aumentado bastante nossa exposição ao setor cafeiro nos últimos anos o marco aqui da Cocatrel estava presente agora a Cocatrel foi uma das cooperativas que a gente teve um trabalho forte no último ano tivemos com eles lá no final do ano passado operamos mais ou menos 10% da linha de Funcafé foi diretamente com a Cocatrel acho que o banco quer assim como todo o setor precisa de crédito o banco também quer aumentar a exposição no setor cafeiro inclusive a solicitação que a gente fez ao Ministério da Agricultura esse ano foi significativamente maior para operar as linhas de Funcafé e trazendo de novo aqui que é um dado muito importante que o Rubens trouxe nós aqui só em Belo Horizonte uma agência apenas nós somos o terceiro maior repassador de Funcafé tirando a parte de custeio que nós não podemos operar por força do Banco Central então isso mostra um pouco do tamanho da importância do setor lá dentro do banco e que é uma importância que só tem crescido nos últimos anos eu agradeço e para não alongar demais já que fomos dois representantes falando aqui pelo BDMG eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês a presidência convida obrigado primeiramente a presidência convida a fazer uso da palavra o senhor Manuel Mário de Souza Barros presidente da comissão de direito do agronegócio da OAB Minas Gerais preliminarmente agradecer o presidente Bruno Engler o deputado Bruno Engler juntamente com o deputado José Carlos Arantes a presença o agradecimento em nome da OAB do nosso presidente Raimundo Cândido a convocação da gente participar desse conclave tão importante da economia de Minas Gerais Inicialmente eu gostaria de parabenizar e registrar a OAB tem acompanhado viu o doutor Bernardino o trabalho que a EMATER tem feito no circuito mineiro da cafeicultura parece que começou mês passado com uma etapa junto com a Secretaria da Agricultura junto com a EMATER junto com o IMA no sentido de dar uma ênfase melhor presidente a gestão das pequenas propriedades cafeias dando-lhes nesse momento grave crise que passa o país principalmente o preço da comódice do café do preço alto dos insumos da energia elétrica da própria óleo diesel isso desestimulando o nosso pequeno o nosso produtor a OAB está bem atenta a esse mecanismo e agradecendo ao Estado o Estado está realmente sensibilizado não só com esse programa mas também com o programa Minas Café certifica que exatamente vai ao encontro de modernizar as ações tecnológicas desse produtor moldando e atendendo as exigências do comércio internacional se adequando exatamente a melhor qualidade do seu produto a EMATER tem feito esse trabalho demonstrado para o Brasil inteiro e essa viu o deputado Antônio Casares essa iniciativa que tem fortalecido o agronegócio e a gente que preside a comissão do agronegócio está sensibilizado em perceber que no maior produto que nós temos que é o café que representa hoje 50% da produção no mercado brasileiro na produção agrícola vai aumentar e vai se consolidando relacionado a orientação que vocês estão dando também aos aspectos ambientais a legislação ambiental as leis trabalhistas e as posições sociais isso é muito importante porque o AB é marco regulador disso nós temos uma corresponsabilidade de ir também junto com vocês estamos à disposição de vocês para contemporizar e capilarizar todo esse engajamento toda dessa ação política de governo toda essa iniciativa hoje da casa legislativa que é a Assembleia Legislativa também presidida aqui pela 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 essa deputada do João Engler que está é um rapaz moço mas que também que demonstra ser de uma nova de novo tempo que promove uma reforma de base que o país reclama exatamente para que nós fortalecemos o agronegócio eu costumo dizer inclusive que o agronegócio é a inovação que faz o Brasil crescer e certamente fará Minas crescer também com a melhora do preço do café para que esse produtor fique-se no campo é a nossa preocupação que esse produtor desista também da atividade produtiva então a gente preocupa demais com esse aspecto de fixá-lo cada vez no campo criando mecanismos de políticas públicas como disse também o representante do PDMG dos órgãos internos no sentido de potencializar essas ações no sentido de preservar esse grande ativo que é o nosso café produto extremamente importante no mercado internacional respeitado no mercado mundial como disseram aqui anteriormente em cinco xícaras do café que você toma no mundo uma de Minas Gerais isso é uma honra para nós mineiros isso é uma honra para nossa nossa essência então dentro das posições hídricas das posições contemporativas do setor produtivo eu acho que esse trabalho do Certifica Minas e esse trabalho desse movimento cafeiro que eu acho que vai já atingir as quatro regiões produtoras do estado dividido em 30 etapas isso vai com certeza consolidar já é tradicional mas com certeza consolidar um trabalho muito importante e nós da OAB na Comissão do Agronegócio eu também como diretor do Agronegócio da Câmara Internacional de Negócios também com a sede nos Estados Unidos a gente está acompanhando bastante esse desenvolvimento gigantesco de Minas Gerais tenho certeza também do compromisso do governador Zema com o setor produtivo como também do presidente Jair Bolsonaro que compõe e tem realmente uma vocação com o setor produtivo nacional de fortalecer cada vez mais o nosso setor o Brasil hoje é o segundo maior produtor de grãos do mundo caminhando a passos largos para ser com certeza o primeiro a etapa inclusive do desgargalho do agronegócio que é a infraestrutura o governo já começou a investir exatamente para poder haver uma melhora na saída desses produtos quer dizer que não fique somente a produção boa dentro da porteira da fazenda para dentro mas sim da porteira para fora sendo que hoje nós não temos esse quadro só que os novos investimentos no aspecto de infraestrutura que o presidente Jair Bolsonaro tem se empenhado no sentido de melhorar as hidrovias melhorar as estradas melhorar as ferrovias nós vamos com certeza também perfacionalizar uma situação preponderante de crescimento que o Brasil precisa eu agradeço muito essa oportunidade cumprimento a todos aqui do setor produtivo das cooperativas que tão bem colocaram essa situação e a gente está lá à disposição viu o deputado Carlos Arantes e o deputado Bruno Henrique agradecer mais uma vez essa participação e colocar à disposição o tempo que for a época que for o tempo que a gente for convocado para a gente poder ajudar nessa missão muito obrigado muito obrigado senhor Manuel e quero registrar aqui que é uma alegria ver um representante do AB defendendo o agronegócio tantas vezes nessa casa a gente não viu representantes da entidade tentando criminalizar a atividade produtiva do nosso estado eu vou passar a palavra brevemente a senhora Silvia Caroline que ela vai se justificar ela precisa se ausentar da reunião primeiro eu queria agradecer a participação todos os pontos aqui foram registrados inclusive já estou enviando aqui agora durante a reunião fui enviando ao secretário Otto que está acompanhando a distância eu vou pedir licença aos senhores eu preciso retornar à cidade administrativa para providências de assinatura e encaminhamento de atos de nomeação de liminar judicial eu tenho prazo para fazer isso e como é pelo CEI eu não estou conseguindo fazer remoto então vou pedir licença vou continuar à disposição pela chefia de gabinete do planejamento na solicitação de agendas específicas os contatos com o BDMG e os encaminhamentos junto a CEA PMA já estão sendo encaminhados o secretário Otto é um defensor da gestão do Funcafé no acompanhamento junto ao BDMG a gente vai continuar fazendo as tratativas necessárias mais uma vez eu agradeço pelo planejamento e fico à disposição obrigado vamos passar a palavra então ao senhor César Elias Botelho representando a EPAMIG pessoal boa tarde agradeço a oportunidade de falar aqui em nome da EPAMIG eu sou César pesquisador na área de melhoramento genético atualmente sou coordenador do programa estadual de pesquisa em cafeicultura da EPAMIG eu falo como pesquisador representante da EPAMIG mas posso falar também como pequeno produtor filho de pequeno produtor uma família que viveu a vida toda com cafeicultura e vivendo as dificuldades e até sexta-feira ouvindo tanto crise tivemos um grande evento que foi a Expocafé a gente fica às vezes como pesquisador e de uma instituição de pesquisa assim como há outras que trabalham fortemente com café aqui no estado as universidades de Lavras de Sosa o Procafé aí a gente eu fazia a pergunta seguinte será que eu sou a gente refém do sucesso sairmos aí de produtividade abaixo de 10 sacos por hectare e chegar no ano de 2018 com 32 sacos por hectare é um sucesso um caso de sucesso uma cadeia com sucesso é um ano de alta mas mesmo assim reflete muito bem isso essa inovação essa tecnologia que todos estão envolvidos os próprios produtores então a gente estava com esse pensamento aí no sábado coincidente a gente tem um projeto dividido em dois braços que é o Cerrado com a Federação dos Confeitores e o Sul de Minas da Coxupé de unidades demonstrativas e no sábado eu sou de Muzambim estava fazendo uma visita à minha família e fui visitar uma unidade demonstrativa numa fazenda em Cabo Verde município que todos sabem forte produtor de café e tem uma unidade numa propriedade a gente tem notícias boa propriedade mas chegando lá fazendo a visita vendo o nosso trabalho vi que não é nada disso nós não somos refém do nosso sucesso nós somos beneficiados uma propriedade que usa tecnologia da produção à eliminação de água residória uma produção feita com sustentabilidade econômica social e ambiental com sucesso na atividade então como minha proposta para não sair daqui com uma proposta qual que é a minha proposta de levarmos tecnologia para todos os produtores principalmente para pequenos produtores porque aí eu acrescento pois no domingo cedo fui lá fazer uma visitinha a produção familiar da minha família dos meus irmãos meu pai já faleceu e penando contra senso com coisas básicas então a minha proposta é essa pegar o modelo Certifica Minas um sucesso ampliá-lo estender além da gestão importantíssimo o custo ninguém sabe isso então não sabe vender café porque não sabe tomar as decisões então a minha proposta é essa todos inclusive e aí tem que ter a participação da Epamig gerando tecnologia das outras instituições gerando tecnologia a Emater capitaneano o sistema S tem que participar as cooperativas ao Seng ao CB todos participarem desse grande projeto de renovação de cafeicultura que precisa ser renovada aproveitar o momento de renovação melhorar o nosso parquefeiro espaçamento cultivares também melhorar a nossa produção acompanhada com tecnologia acompanhada até o momento de venda vou citar uma coisa aqui a gente tem que tomar cuidado também na hora de bons preços 2017 próximo ainda teve muita gente que financiou café podendo vender café a 530 isso não podia ter acontecido no meu pensamento então eu sei que tem que ser orientado tem que ser orientado até na hora da venda e também ampliando quem sabe uma agroindústria começar a produzir seu café torrar então eu a minha proposta é essa então para a gente trabalhar junto todos e melhorar e principalmente para pequenos e médios produtores aqueles que estão bem localizados nas áreas aptas ou apta com irrigação bem bem feita bem sustentável e então aproveitar esse momento de usar a tecnologia a nosso favor porque às vezes a gente fica pensando tanta produtividade que cresceu todo e agora vivendo essa situação então eu penso que a proposta que eu deixo aqui para não vocês estão em nome da IPAMIG do Programa Estadual de Pesquisa é é isso a gente fazia um grande projeto e mais uma vez queria agradecer o deputado Bruno e o Carlos Arantes longa data nos auxiliando nessa luta com os pequenos produtores obrigado pela oportunidade obrigado senhor César a presidência convida agora a fazer uso da palavra o senhor Feliciano Oliveira diretor técnico da EMATER boa tarde a todos boa tarde deputado Bruno deputado Antônio Carlos Arantes e aos demais componentes da mesa e a minha fala aqui é muito breve haja vista que já tivemos aqui a participação do nosso colega e coordenador estadual da área de cafeicultura da EMATER Minas Gerais doutor Bernardino Canguçu e a minha fala portanto é uma mensagem breve aqui da diretoria da empresa dizer que primeiro a gratidão que nós ficamos a essa casa pelo respeito para com o produtor rural eu acho que em momentos como esse é uma demonstração de tremendo respeito aos agricultores aos produtores aqui no caso especialmente os cafeicultores a EMATER Minas Gerais está nesse cenário há 71 anos e caminhamos de mãos dadas mesmo juntamente com todos os produtores no caso especial dos cafeicultores traçando trabalhando compondo com eles em trabalhos como já foi citado aqui o circuito da cafeicultura no estado de Minas Gerais especialmente na região do sul de Minas o trabalho do certifica Minas que traz uma agregação de valor como já foi chamada a atenção aqui pelo representante nobre representante da OAB sobre questões que vão desde a questão técnica das boas práticas de produção passando por responsabilidade social passando por responsabilidade ambiental e é o que nós da EMATER juntamente com todo o trabalho gerado pela EPAMIG e também num trabalho muito próximo ao que o IMA faz ao final nas suas auditorias para certificação nós temos assim a convicção desse trabalho que o estado de Minas Gerais tenta praticar fazer levar de forma muito séria um espírito público muito grande a todos os cafeicultores do estado a gente não poderia então deixar de registrar aqui mais uma vez essa gratidão nossa da Assembleia Legislativa por esse respeito a todos os parceiros e dizer o seguinte sabemos da dificuldade que o estado passa o doutor Bernardino chamou a atenção aqui da condição do estado de Minas Gerais um estado minério dependente e que passa por uma crise no setor de mineração terrível vocês imaginam que é morar em Barão de Cocais hoje então passamos por um momento de muita tensão no que diz respeito à questão da mineração quando nós saímos desse campo ao pegarmos o PIB do estado da ordem de 500 520 milhões bilhões o que que acontece 33% ou um terço desse PIB vem do agronegócio então tirando aí a questão da mineração o agronegócio é o carro forte desse estado é a locomotiva desse nosso estado então mais do que nunca diante de todas as dificuldades que temos vivenciado aí nos dias atuais faz-se necessário uma congregação de esforços de todas as entidades públicas e privadas e aqui está a Aline representando o sistema Fahing com quem nós temos também um trabalho de parceria espetacular tranquilo e de sinergia efetiva então a gente mais uma vez congrega aqui a todos no sentido de que essas crises que surgem como essa do café atualmente a do leite a gente vem tentando na mesma luta não é tão diferente das crises que nós já vivenciamos aí no leite continuamos vivenciar da necessidade portanto da gente estar cada vez mais unidos trabalhando de forma muito cinética na expectativa de que façamos do estado de Minas Gerais com a vocação natural que ele tem da agropecuária a gente colocá-lo no seu devido lugar que merece diante aí do cenário nacional e internacional com a produção agropecuária que ele traz então mais uma vez a gente agradece a oportunidade cumprimento a todos os produtores rurais e cumprimentando mais uma vez aqui toda a mesa diretora desse trabalho e colocando a nossa emater Minas Gerais mais uma vez sempre à disposição para elevar esse patamar do estado de Minas Gerais perante o país perante o mercado internacional muito obrigado obrigado senhor Feliciano a presidência passa a palavra agora ao senhor Nelson Guedes de Moura Filho auditor fiscal federal agropecuário representando o ministério da agricultura pecuária e abastecimento superintendência de agricultura em Minas Gerais boa tarde boa tarde boa tarde a todos eu gostaria de cumprimentar as senhoras e os senhores aqui presentes e também cumprimentar a iniciativa através da pessoa do doutor do nosso deputado Bruno e também do nosso caro deputado Antônio Arantes que também é um grande batalhador da agricultura de longa longa longo tempo bem eu gostaria de ser breve porque todos já falaram bastante e esse fórum é um fórum de especialistas eu diria que aqui talvez eu seja a pessoa que menos conhece ou tem o privilégio de conhecer a arte da produção e a arte da cafeicultura de Minas Gerais tenho aprendido muito muito com os colegas que estão aqui presentes com o Bernardino com o pessoal do Hermaté nós temos feito alguns trabalhos conjuntos e fica aqui meu testemunho da importância que o Certifica Minas tem para o Estado de Minas trata-se de uma iniciativa brilhante onde as pessoas que estão envolvidas trabalham com uma coisa muito importante chamada paixão mas eu queria falar duas coisinhas rápidas primeiro que esta casa na verdade é a casa do povo e no local não poderia ser mais adequado para a gente ter esse debate do que dentro da casa do povo e gostaria de cumprimentar também no caso a Secretaria da Agricultura porque lá é a casa do produtor mineiro que está aqui representada pelo Newton muito bem representado por sinal e que congrega todas as instituições do complexo vamos chamar assim estadual ou seja a parte da IPAMIG da Rural Minas da extinta Rural Minas agora não existe mais mas da EMATER e também a parte do IMA que são instrumentos extremamente importantes para o progresso e o desenvolvimento da agricultura mineira e eu gostaria de fazer um adendo a minha casa minha casa o Ministério da Agricultura é também a casa dos produtores não só de Minas Gerais afortunadamente do Brasil todo e é uma casa de diálogo e é uma casa que está sempre aberta estará sempre aberta para os pleitos que com muita propriedade foram colocados aqui hoje algumas pessoas falam de crise e realmente estamos vivendo uma crise mas há quem diga que no momento de crise é o momento mais feliz porque é o momento onde nós saímos dos nossos locais de conforto das nossas situações confortáveis e somos desafiados a achar soluções e aqui hoje muitas pessoas se manifestaram com muitas soluções mas eu queria lembrar uma coisa que aconteceu há um tempo atrás numa revolução oriunda de uma crise na revolução francesa não sei se os senhores sabem eu vou ser breve mas acho que é importante esse momento da história durante a revolução francesa a verdade a revolução francesa foi uma busca da burguesia de assumir um comando por quê? no lugar da da monarquia a monarquia mandava e a monarquia era uma coisa hereditária eu nasci monarca eu sou monarca não havia como a burguesia ascender apesar dela ter recursos ter dinheiro mas ela nunca seria um monarca pois bem a revolução francesa ela se pautou em duas coisas básicas liberte e igualité liberte e igualité que liberdade que eles queriam eles queriam a liberdade de poder trabalhar de poder criar de poder fazer seus empreendimentos sem ter que ter uma intervenção direta do monarca do rei e a igualité eles queriam ser iguais eles não queriam ser iguais ao monarca eles queriam ser iguais entre todos eles queriam que todos os cidadãos tivessem as mesmas oportunidades e foi lá que surgiu o termo direita e esquerda por quê? porque um grupo de burgueses que tinham pensamentos mais afins ficavam sentados mais à direita da sala e o outro grupo mais à esquerda e os grupos não estavam chegando a um consenso havia muito conflito havia muitas dificuldades havia muitas interferências e interesses diferentes até que por incrível que pareça o cara que era o líder da extrema direita dos mais radicais da época se levantou atravessou a sala foi lá e abraçou o líder da oposição que era naquele momento do lado esquerdo da sala e falou para ele nós temos que criar uma França uma única França não uma França da sua ala nem uma França da minha ala nós temos que fazer uma França só e aí eles colocaram além da liberte e da igualité eles colocaram o fraternité então é difícil entender por que fraternité naquela linguagem daquele momento foi porque eles conseguiram fazer uma coisa muito importante eles conseguiram se unir em torno de um objetivo comum o que eu tenho a dizer para vocês é que a cafeicultura de Minas Gerais tem que se unir se a cafeicultura de Minas Gerais continuar com cada um tendo suas ações isoladamente dificilmente vamos avançar além do que nós já estamos dificilmente nós teremos sucesso nos nossos empreendimentos ou teremos sucessos relativos Minas Gerais precisa se unir mais precisamos conversar mais essa oportunidade de ouro que a Câmara Legislativa abriu para nós conversarmos um pouco mais isso é importante é muito importante o papel dos líderes nesse caso a liderança política dessa casa é muito importante o apoio político não só o apoio ao governador como o apoio também às legislações e às ações que o governador propõe a esta casa porque esta é a casa legislativa e é muito importante também o papel político da Secretaria de Agricultura que tem feito dentro da sua possibilidade tem reunido as pessoas as instituições tem trazido todos para o diálogo isso é muito importante e uma coisa por último que eu queria salientar nós estamos com o privilégio o Estado de Minas tem o privilégio de ter uma secretária de Agricultura sensível inteligente uma pessoa honesta e trabalhadora e nós estamos com um pouquinho mais de sorte porque nós temos uma ministra também uma mulher também igualmente sensível inteligente preparada para as suas ações porque as mulheres têm uma capacidade muito maior do que nós apesar do mundo ser dos homens as mulheres são muito melhores do que nós nas coisas da administração e nas coisas do coração e nós temos que trabalhar com muita força com muito afinco com essas energias com essas forças todas o que eu tinha a dizer é isso parabéns a esta casa por esta iniciativa não vou aqui me atrever a fazer nenhum comentário técnico embora tenha um monte de coisas que eu gostaria de conversar com as pessoas que tiveram antes de mim aqui e vou conversar com elas em particular mas dizer a todos que o momento é de fraternité se o segmento não sentar para conversar não superar as dificuldades as diferenças as idiosincrasias que eu sei que existem e não são poucas infelizmente se nós não deixarmos a fogueira das vaidades um pouquinho de lado e nos unirmos aqui e agora nós temos fantásticos talentos e teremos com certeza grandes respostas é isso que eu tenho para dizer para vocês e nossa casa está é a casa do diálogo já falei isso em outras oportunidades nós estamos sempre abertos para ajudar no que for possível acredito eu que se o governo não atrapalhar a sociedade faz muito obrigado obrigado senhor Nelson passo a palavra agora ao deputado Antônio Carlos Arantes que fez o pedido para que fizesse essa reunião para que ele possa fazer suas considerações sinais muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Engler mais uma vez agradecendo muito aí a sua atenção a sua disposição em estar contribuindo para a cafeicultura mineira e brasileira o Mathieu e também todos os lideranças aqui foi apresentada uma proposta que vocês Marco Jacob para que isso chegue até o governador chegará já apresentamos inclusive chegará oficialmente por esta comissão já apresentamos aqui o requerimento chegará também a ministra da agricultura e tudo que foi dito aqui pelos convidados a maioria virou-se já também requerimento inclusive o senhor César na questão da ampliação da certificação do programa de certificação que é fundamental as palavras do Ronaldo também viu Ronaldo também que transformamos aqui em requerimentos em todos são vários serão os dez requerimentos que estará chegando ao governo do estado e também a ministra tem já aquela proposta da bancada federal da frente parlamentar comandada pelo Emidinho tem três itens principais onde fala de aprimorar o instrumento de prêmio equalização pago ao produtor para que seja usado de forma invertida que seria o PEPRO também falou de repactuar as dívidas vencidas que realmente é um problema seríssimo isso foi dito pelo Ronaldo inclusive aqui o pessoal está ficando inadimplente você vai lá e paga muitas vezes ele não consegue nem refinanciar inclusive eu tenho viajado por várias partes do estado e todos os lugares tem aquela conversa o melhor quem está ganhando com a crise da cafeicultura é principalmente os agiotas da cidade inclusive na minha cidade tem um acrdeitando e rolando isso é muito ruim também prevê na lei orçamentar de 2020 recursos para apoio à comercialização de um volume de 10 milhões de sacas lógico que é uma proposta importante mas que eu entendo orçamento mesmo não estando previsto quando o governo quer acha saída sempre tem caminhos ainda mais que tem o Funcafé de repente teria que ter propostas mais rápidas fico feliz de ver o BDMG aqui inclusive eu dei uma entrevista agora há pouco Bruno eu sei que chegou agora eu já estou aqui já há 13 anos é a primeira audiência pública de todos os governos que o governo do estado participa assim de forma muito muito firme muito efusiva BDMG com vários representantes nunca vi secretaria de planejamento nessas audiências todos são convidados esteve aqui hoje o secretário Otto eu vi que inclusive vou encontrar com ele daqui uma meia hora lá na secretaria já vou inclusive levar falar com ele sobre essa audiência de hoje que ele estaria aqui ele falou se você atrasar essa audiência eu vou lá mas não dá não dá tempo e o Bruno tem que sair e eu não posso coordenar porque eu sou vice-presidente da Assembleia não é possível mas e a agricultura muito presente aqui através da secretaria através da IPAMIGA através da EMATER todos são ligados mas também eu agradeço muito viu Lilton através da sua pessoa a secretária mostrou que realmente está está engajada na defesa da cafeicultura os setores como a FAENG presente a USENG presente a UAB pela primeira vez a gente fica feliz de ver que está aqui presente e o SINCAL que tem questionado muito as ações políticas não vou nem falar a proposta política do governo federal que até hoje ainda não não houve aquela ação forte e precisa ter está sendo discutido agora a ministra estava viajando para a Ásia levando o nosso Brasil e essa ministra que nós temos respeito muito grande mas essa semana precisa sair alguma fala forte dela porque o mercado vive muito de boato e se o boato for positivo pode impactar no mercado e aí Nelson eu te agradeço muito a sua fala a sua participação sempre ativa conosco aqui e levar também um abraço para a nossa ministra que nós estamos muito acreditando muito no trabalho dela então desta forma a gente encerra aqui a minha participação encerra nesta audiência mas vários requerimentos que foram aqui foram apresentados por mim pelo Bruno e pelo professor também pelo professor Clayton e também não pôde estar presente o deputado Mauro Tramonte a gente está trazendo aqui dois duas também dois requerimentos na próxima reunião será também já daremos vazão então contos conosco estamos juntos aí para lutar agradecer o Tovar nosso prefeito lá de Cariaçu também cafeicultor o Netinho cafeicultor também e secretário de saúde a participação de vocês esta eu agradeço muito a atenção de todos obrigado deputado Antônio Carlos Arantes bom quero aqui agradecer a presença e a contribuição de todos agradecer o deputado Arantes proponente dessa audiência pública ouvindo as declarações e o teor das mesmas nós percebemos a importância e a necessidade que essa audiência pública fosse realizada eu me recordo que quinta-feira passada durante o evento do dia da indústria realizado pela FIENG muito foi falado sobre como é difícil empreender no Brasil do custo Brasil e que o empresário rema contra a maré e a gente observa essa mesma realidade no setor produtivo agrícola que além de enfrentar o custo Brasil ainda tem que enfrentar setores da sociedade que querem relativizar o direito à propriedade que querem criminalizar o agronegócio e eu costumo dizer que a economia de Minas Gerais a gente não pode ser tão simplista é claro que há outros setores mas ela se baseia principalmente em dois pilares que são a mineração e o agronegócio e a mineração enfrenta uma grave crise causada pelos crimes e pela irresponsabilidade da empresa Vale mas que querendo ou não reflete em todo o setor então mais do que nunca nós precisamos fortalecer o setor produtivo para que ele possa dar essa base de sustentação à nossa economia durante as grandes crises não só em Minas Gerais mas no Brasil inteiro o que se observa é que o setor produtivo é o que se mantém firme e impede que o nosso país vá para o total colapso econômico infelizmente o senhor Nelson aqui falou da união infelizmente há setores da nossa sociedade que não querem união que querem atrapalhar que querem polêmica eu aqui nesse auditório uma vez na Comissão de Direitos Humanos fiz uma breve defesa do setor produtivo tive que me ausentar e durante a minha ausência um defensor público disse que eu deveria me sentir constrangido de defender a violência do agronegócio simplesmente por defender o direito à propriedade e o setor produtivo mineiro eu voltei aqui eu respondi à altura porque os deputados tem que ser respeitados nessa casa para emitir sua opinião e para defender o que precisa ser defendido e o setor produtivo mineiro precisa ser defendido infelizmente nós tivemos no governo pessoas que não gostavam do setor produtivo nós tivemos um governador que repetidamente dava apoio a grupos criminosos grupos terroristas como o MST que só atrapalham o desenvolvimento do nosso estado então é muito bom é muito gratificante a gente fazer uma audiência pública e ouvir representantes do governo do estado representantes do governo federal que eu tenho muito orgulho de dizer que fiz campanha para o nosso presidente Jair Bolsonaro que apoiam o setor produtivo porque é o setor produtivo que vai dar os rumos e a saída para essa grave crise financeira que a gente vive no cenário estadual e no cenário federal agradeço novamente a presença de todas e as contribuições que foram muito úteis para essa casa tenho certeza que nós vamos levar as demandas sim à Secretaria de Agricultura ao governo do estado os senhores serão ouvidos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a labratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado